Nós sabemos perfeitamente que o mundo não está completamente adaptado e nós temos sempre duas opções ou reclamar ou tentar encontrar soluções. A violência é, sem dúvida, a capacidade de nos adaptarmos às circunstâncias. Isto que eu estou a acreditar está a trazer mais resultados para a minha vida ou menos? Como não concordam com uma ideia, tentam justificar todas as outras que estão erradas. Não. Eu posso não concordar com uma e ver a valiosidade das outras ideias. Em vez de estar sempre a gravar vídeos acabo por fazer os episódios corto, é mais fácil faço networking, aprendo pronto, acabou sempre foi um objetivo a partir do momento que comecei a assistir podcast o objetivo era como podia rentabilizar o meu trabalho e conhecer pessoas e foi a forma como eu como eu criei basicamente foi isso pronto, e agora ao estúdio onde gravo sempre pronto, tenho vindo sempre também a melhorar foi uma parceria que eu fiz a nível de apoiar-me no estúdio a nível de visibilidade arranjar-lhe clientes ali um conjunto de coisas e o objetivo é poupar poupar trabalho fazer networking e aprender e tentar escalar percebes o que eu tenho programado então para este ano é escalar isto até de uma maneira mesmo pronto o que der então tivemos um patrocínio que foi a Isidore que patrocinou agora uma temporada só que pronto eu agora quero arranjar outro patrocínio percebes há ali umas coisas que eu estou precisando de uma cena mais a nível de métricas estás a ver apresentei as métricas fiz essa apresentação e agora quero arranjar ali uma cena melhor um patrocínio maior de maneira a que possa aquilo crescer mais vocês já estão nas plataformas todas sim, sim, sim pá, a nível de espera, tu foste ao Btop disse que não estou a fazer confusão o Btop não é o teu podcast não, não eu aguento aqui nada exatamente aguento aqui nada só que eu recentemente vi vários takes teus do Btop ah, foi um chaval que estava a pôr que ele falou um ti disse que que é o Rafael sim, o Rafael falou um ti também estamos a fazer uma parceria porque ele fez a parceria com o Btop e ele como já estava a acompanhar o meu trabalho decidiu começar ali também um bocado pelos dois reels do Btop e não sei o quê e eu fui lá fui ao Btop que é do Tocha e do pai e aí eles é que têm uma espécie de um é pai e filho é pai e filho e aí os gajos são investidores não quero estar-te a mentir mas estão tipo tipo 60 empresas não quero estar-te a mentir nesse aspecto mas é mais ou menos assim e eles têm num prédio em Lisboa perto da RTP e tem pronto tem lá num andar lá tem uma espécie de um apartamento onde fazem isso aquilo é um prédio empresarial e eles têm lá um estúdio espetacular eles até estavam a pensar a fazer aquilo de forma de maneira a meter o cenário que pudessem divulgar e para tipo outros projetos mas é um estúdio mesmo à sério como a Barua a sério também muito à sério um instrumento de todos deles sim todos deles sim aliás eles até fizeram já um evento eles até fizeram já um evento tipo podcast estás a perceber que era pronto que era um evento tipo do do WeTalk olá que era tipo um evento que era tipo um evento do WeTalk tipo uma test talk que era WeTalk estás a ver que já fizeram isso acho que essas interações são sempre importantes de se fazer aliás tu falaste disto do networking nós começámos aqui a falar ainda sem apresentações uma conversa super descontraída mas tocaste logo aqui num ponto muito importante em mover dos podcasts que é o networking que é precisamente uma das coisas que eu também sinto que traz mais retorno no podcast é a quantidade de pessoas que tu conheces e conheces pessoas que tu gostavas de conhecer de alguma forma se destacam e que tu identificas-te com aquilo que eles estão a fazer que gostavas de conhecer que é o caso nós estamos te convidando queremos saber mais sobre ti e querias ali laços ligações sim aprendes olha posso dizer que a nível eu comecei a gravar em estúdio eu primeiro comecei o podcast tipo em casa era mais primeiro a princípio era áudio e depois quando comecei a gravar quando comecei a gravar em estúdio entendes como foi quando comecei a levar pessoas estás a ver bem nesse aspecto as pessoas acabam uma pessoa ouve uma coisa que nos ensina que faz uma mudança ali a nível empresarial tenho conheço sócios conhecemos conjunto de coisas pessoas que não pensavas e depois afinal vais fazer uma coisa com eles já um conjunto de coisas que acaba eu aprendo muito com os meus convidados aprendo muito aliás já comei decisões na minha empresa que me deram a trazer grande retorno depois por inputs do podcast às vezes basta uma frase uma coisa tu fizes a pensar naquilo e vais procurar saber mais e depois também tem a ver com uma coisa que é com a área que tu procuras entrevistar e saber mais como é lógico e depois também tem a ver com uma coisa ora posso dizer-te agora vou fazer um trabalho vou fazer um trabalho para uma empresa do indivíduo que assistiu a um podcast tipo do Bitop é claro assistiu a um podcast do Bitop não sei quem gostei desta partilha assim assada para saber se eu estava a formações a nível de workshop de coaching e eu depois expliquei-lhe sim dou estou familiarizado de cara nesta empresa nesta nesta ou seja uma coisa que eu gravei já há um ano e tal trouxe-me um retorno agora tu sabes isso tanto depois no Youtube aquilo pode não ver logo exatamente e eu falo muito disso o Youtube não é imediato a malta pensa que aliás tu vês no Instagram tudo mais tu metes um reel tem logo não sei quantas mil visualizações para o outro lado no Youtube elas levam um certo tempo mas é um conteúdo quando é um bom conteúdo e sobretudo quando é que não tem boas descrições bons temas e tudo mais que leva as pessoas a ir consultar o Youtube acaba por referir e referir e referir aquilo torna-se conteúdos que vão sempre crescendo com o tempo isso é o que eu quero fazer este ano a nível do meu conteúdo na internet é deixar-me um bocado da cena do prazer imediato do ver o retorno um gajo fica um bocado de escravo do Instagram e não ser não acontecer isso fazer ao contrário estar em escravo entre as pessoas do Youtube e o Youtube vai fazer mais trabalho nisso e vai me fazer mais trabalho ficar mais escravo do Youtube o trabalho do Youtube espalha pronto espalha mesmo no Instagram tudo mas o conteúdo matriz é no Youtube não estar-me a preocupar tanto com o conteúdo matriz tens como âncora o Youtube e depois difundizes o resto acaba por ser também um bocado essa a nossa estratégia e tem funcionado Nuno mas isto começamos logo com conversas de malta que tem podcast vamos começar agora no princípio e com conversa de quem está nos negócios e gosta dos negócios mas eu gostava de saber um bocadinho mais sobre ti e aliás só fazer aqui um contexto porque o pessoal neste momento está aqui a estranhar isto já estava as câmeras ligadas há algum tempo que a malta gosta de nos apanhar aqui no behind the scenes depois em edição fazem sempre uma coisa gira com isto então deixam só os melhores momentos só vou deixar a parte bonita e o pessoal deve estar a perguntar bem mas isto hoje é um contexto completamente diferente porque fazemos questão de receber aqui o Nuno para partilhar mais sobre a sua história sobre o seu percurso uma história que é conhecida de muitos uma história de superação e uma lição para todos nós que sobretudo nós muitas vezes na vida pelos mais pequenos desafios deixamos logo a toalha no chão e tu ao longo do tempo tens vindo a ser uma verdadeira mensagem de que não há limites que nós podemos nos reinventar podemos continuar e saíste de uma área onde era a força bruta e a coragem a audácia para uma área onde é a força bruta mas daqui não é? que nos faz continuar a desenvolver a força psicológica o coaching e outras outras pessoas também através da pretenda inspiracional que tu tens feito e agradecer-te por teres vindo aqui hoje demos aqui também a conhecer à malta um espaço diferente que é o nosso espaço de coaching nem de propósito é o nosso espaço de coaching que onde nós aqui no Paparita temos também as sessões de coaching de mentorias onde contribuímos fazemos um caminho convosco para um mindset mais abundante mais prosperidade não só nos relacionamentos mas em todas as áreas da vida é uma área e um setor que é liderado pela CEFRA e hoje aqui contigo para conhecermos um bocadinho mais sobre a tua história conta-me bem antes de mais obrigada pronto pelo convite também pela forma aqui como me receberam aqui preocupados aqui com a minha acessibilidade preocupados eu entrava na porta ou não eu meti toda a gente à vontade fiquem descansados mandem-me só as medidas pronto lá está esse acaba por ser um dos meus lemas é nós sabemos perfeitamente que o mundo não está completamente adaptado e nós temos sempre duas opções ou reclamar ou tentar encontrar soluções e é isso que eu faço com a minha vida é isso que é a capacidade de resiliência fala-se muito de resiliência mas ao fim e ao cabo o que é que é? resiliência resiliência é sem dúvida a capacidade de nos adaptarmos às circunstâncias à medida que elas vão-nos acontecer é isso que é a resiliência é aprendermos com as dificuldades e não olhar para elas como obstáculos mas sim para elas como algo que tem que ser ultrapassado e vermos a melhor forma para fazer isso por isso por mim disse logo metia logo a tua equipe à vontade diga-me só as medidas para ver se é preciso alguma coisa se não pronto tranquilo relativamente algo que tu disseste falando aqui se calhar um bocado disso lá está houve uma transição essa transição foi imposta pela vida aos 26 anos de idade num momento da minha vida onde corria tudo bem num momento de apoteose num momento áureo quer seja psicológico físico estava na faculdade estudava marting na altura e era focado era focado do aposentamento eu respeito pronto quem não gosta mas é uma coisa muito cultural lá os miúdos brincam brincam as toras brincam as corridas nós crescemos com largadas na rua e acaba por ser uma coisa natural e então eu por causa dos meus melhores amigos na altura estavam nos focados e eu quando vi também estava e no dia 26 de agosto no dia hoje ficam de 26 anos de idade no dia 30 de agosto de 2012 numa corrida televisionada no campo pequeno ao pegar o quinto de touro da noite falei um detalhe que não correu bem eu nesse momento percebi que estava tetraplégico e pronto e foi aí que a minha vida mudou mudou para sempre eu não sei o que teria sido a minha vida se não fosse esse momento hoje sei e gosto bastante da minha vida de como ela se transformou e basicamente eu naquele momento percebi que o meu pescoço tinha partido e sabia que a minha vida tinha mudado para sempre e lá está mas este homem que vem aqui que está aqui com esta tranquilidade isto sempre foi assim e hoje passado 11 anos posso estar aqui tranquilo contente com tudo que tenho vindo a conquistar que ainda falta muita coisa mas isto são 11 anos de construção psicológica este momento como tu disseste aquele momento disputou várias fases na tua vida que uma delas é hoje em dia que te permite estar tranquilo e valorizar aquilo que tu tens mas não é a única fase passaste por outras claro consegues contar-nos um bocadinho dessa fase do logo do momento em si dos tempos depois o que é que seguiu e até mesmo onde é que encontraste força para apesar disso podias-te ter contentado com uma vida normal alguns perdem a esperança na vida outros contentam-se com uma vida normal e tu procuraste ter uma vida de inspiração e tens feito um trabalho de inspiração para os outros conta-nos aqui um pouco de como é que foi este percurso bem o percurso começa naquele dia como eu tinha dito naquele momento eu sou levado para Santa Maria sinto os órgãos abaixo do nível da lesão a colapsar sinto que estou a ficar com falta de ar sinto o meu corpo deixa de mexer logo de imediato quando aquilo acontece e eu depois começo a deixar de sentir certas partes do corpo começa a faltar começa a faltar a sensibilidade e eu lembro-me perfeitamente a dizer para me tocar em certos rítios e estar-me a faltar a sensibilidade entrei Santa Maria vejo as afma aquela conversão toda eu sabia que era grave mas quando vemos também a preocupação nos olhos das outras pessoas percebemos isso e nesse momento o objetivo é tentar manter aquela pessoa que está ali viva eu para teres uma noção eu tive ligado a um suporte básico de vida a um ventilador bastante tempo tentaram-me fui entubado tentaram-me desentubar tiveram que me entubar outra vez acordado uma das coisas mais dolorosas para ser na minha vida isto tudo porque os meus pulmões não aguentavam e estavam colapsando passando essa fase começa-se então a pensar depois na vida é uma fase muito longa que depois sou tráqueo-ostimizado que é um buraco aqui onde deixo de estar entubado e começo então a respirar com ajuda mas já está cá fora e depois começo então um processo e passado um tempo começo a pensar na minha vida eu lembro-me que há duas fases de transformação uma delas foi quando saio do hospital Santa Maria e sou transportado para o Barreiro quando eu começo a ligar quando eu começo pronto a estar mais ciente do que ia ser a minha vida e tudo mais há ali um dia que eu recebo duas visitas onde deram muita informação do que é que ia ser a minha vida do que é que não ia ser e eu nesse dia tenho um colapso tenho um colapso emocional lembro-me perfeitamente de ter um colapso emocional começar a pensar a pensar a pensar e aquela história do anjo mau e do anjo bom eu estava a ouvir duas vozes comecei a ter febre 40 e poucos graus de febre lembro-me naquela noite de alguns 4 uns 4 litros de água se não mais a processar de forma o cérebro estava a processar tão rápido tão rápido que eu estava com muita sede eu lembro-me perfeitamente de eu ter visto uma reportagem que tinha acontecido no hospital psiquiátrico no Julio de Martes onde pessoas aparentemente normais falavam sobre esses episódios de terem tido um surto quando acontece algo muito drástico na vida eu lembro-me isto que estava a acontecer um lado do meu cérebro dizia que as coisas iam correr bem outro lado dizia que iam correr mal e eu pensei estou a ficar maluco lembro-me dessa reportagem lembro-me de ter chamado uma enfermeira e disse olha te chamo a doutora porque eu estou a ter um surto não sei se é esta a palavra melhor utilizada no momento mas estou a ficar maluco não estou bem estou a ouvir vozes estou eu lembro-me perfeitamente passei aquela noite foi uma noite terrível eu lembro-me a certa altura estarem-me a ajudar na cama a virarem-me e eu ver o lençol a passar sobre os meus olhos e eu pensar olha pensam que eu estou morto estão-me a tapar mas eu estou vivo ou seja para veres o grau de coisas que eu já estava a pensar e se isto me acontecer alguma coisa eu quero-me expressar mas não consigo não vou ver que ao final ainda estou a pensar corretamente e aquilo passou e eu não conseguia dormir no dia a seguir depois de manhã eu adormesse e acordo e quando acordo estava normal meu psicológico estava completamente normal e eu nesse dia pensei se eu já não fiquei maluco já não fico se eu já não me deixei ir depois disto mais nada me vai avalar e comecei então a fazer uma das primeiras fases dessa construção tempos depois ainda internado no barreiro para teres uma noção o meu acidente é em 30 de agosto e estamos a falar se calhar um mês e tal depois dois ainda em cuidados intensivos eu começo a querer largar a tracheostomia nessa fase começa a acontecer então aquela batalha contra a mente uma das primeiras batalhas contra a mente porquê? porque eu tinha que passar por esse medo de largar a tráquea ou largar a tráquea eu ia tirar e ia fechar ia terem que fechar outra vez fazer isto e eu aí já não ia respirar com ajuda certo? inicialmente tem também uma coisa no nariz para te ajudar mas se eu precisasse de ser aspirado para tirar as excreções e aquelas coisas não é? já não podia ser por aqui tinham que ser ou pelo nariz que acaba por ser a bruta ou pela grande e começa a haver aí esse impasse eu disse não quando tirar a tracheostomia eu nunca mais volto a abrir acontece só o que acontecer não vou voltar a abrir então tiraram a tráquea e quando a vez que acontecia algum episódio do género quer seja engasgar-me com a comida ou ou as secreções normal que eram criadas por causa do ambiente hospitalar pronto para quem está a ver e não souber bem o que é que é as secreções aparecer aquela gosma verde que nós cuspimos quando estamos constipados e nestas situações isto acumula-se muito nos pulmões eu lembro perfeitamente passar essa fase ok tirar a tráquea entre situações aspirado assim e depois lembro perfeitamente de quando não tinha a tráquea eu tinha que conseguir dormir e voltar outra vez a respirar porque tu deixas de saber respirar o corpo tem esta particularidade o poder do hábito é o hábito que é nós adaptamos-nos a tudo adaptamos-nos a fazer tudo quer seja bom ou mal adaptas-te a respirar como adaptas-te a não respirar eu lembro-me perfeitamente as primeiras vezes quando dormia deixava de respirar e as máquinas começavam a apitar eu lembro-me que essas noites foram terríveis quando passei a essa fase consegui vou para para Alcoitão e depois aí é quando sou confrontado em Alcoitão que é o centro de medicina de reabilitação começo a aprender o que eu vejo que é hoje a minha vida a minha vida pronto a minha vida normal começo a recuperar sensibilidade eu inicialmente não sentia nada do pescoço para baixo nem mexia nada do pescoço para baixo hoje em dia já sinto o corpo todo e tenho movimentos o que me permite guiar esta cadeira e foi uma construção e começo a aprender como é que ia ser a comida como é que ia comer como é que ia ser a higiene e aí começo a tentar ver o meu futuro como é que ia ser a segunda fase que é depois então a segunda fase que eu digo muito importante na minha construção como vou a trabalhar com o desenvolvimento pessoal com um conjunto de coisas foi um dia que eu estava menos bem da minha vida para terem uma noção quando acontece algo assim há alguém nós demoramos cerca de se calhar dois, três anos ou quatro se alguém ficar tetraplégico até voltar a ter uma vida normal se calhar há pessoas que conseguem antes mas estamos a falar com base naquilo que eu tenho aprendido das pessoas que eu tenho conhecido e numa dessas fases se calhar menos boas quando eu estava a me encontrar tinha acabado de adaptar a minha casa ainda estava ali se calhar ao fim de três anos três anos depois do acidente eu sou convidado para dar comida aos sem-abrigo por umas amigas minhas e vou a Lisboa em dezembro aqueles frios como teve agora um frio pá, terrível 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 não me apresenta e eu agarrei minhas roupas juntei minhas roupas velhas aquelas roupas que nós não queremos dizemos não temos nada no armário estamos a reclamar juntei as roupas fomos todos vários amigos meus pá, pessoas privilegiadas que esta é a verdade às vezes nós somos privilegiados e não temos essa noção fomos todos pá e aquela roupa que para mim era velha assim passavam para as mãos deles e vi-se o sorriso deles era enorme aquelas sanas de manteiga que às vezes nós não queremos para eles era um banquete pá, eu cheguei a casa olhei para cheguei a casa ainda não era pai na altura estavam os meus dois cães salamandra ligada a minha mulher à minha espera e eu disse pá, eu tenho tudo ok, está bem eu perdi o andar perdi a minha independência mas aquilo que eu manti é muito maior é muito mais importante e esse foi o primeiro clique que o exercício de gratidão pá, eu parti de hoje vou-me fecar naquilo que tenho não naquilo que não tenho foi a primeira construção lembro-me logo a seguir isso um amigo meu deu-me um livro para eu ler do Daniel Sanguer ou Trata a Vida por Tu e foi o meu encontro direto com o desenvolvimento pessoal e nesse momento eu lembro-me perfeitamente estar a ler o livro e o Daniel diz assim eu pronto já fazia nessa altura tenho uma marca que é Orer Orer Mataclouting uma marca que também nasceu por causa do acidente que eu estudava marketing na altura depois já lá vamos e estava a estudar mas eu queria algo mais do que a marca e estava a ler o livro e no livro diz se pudesses fazer uma coisa para o resto da tua vida o que é que farias? eu naquele momento pensei eu seria ajudar e inspirar pessoas pá e depois o Daniel numa frase na da frente diz então agora torna esse teu sonho num negócio porque todos nós temos que viver todos nós temos que ter alguma rentabilidade que por cima hoje como está o mundo não podemos ver numa epopeia e foi aí que eu lembrei-me de si senhor de ir ao curso de coaching e utilizar tudo isto em prol dos outros não só para me ajudar também a mim próprio eu fui para aquele livro para me ajudar encontrei algo que me ajudou bastante que ainda ajuda-me hoje e quando eu vi como funcionava comigo nestas condições veria com pessoas com condições mais favoráveis à minha que ainda poderiam então ter mais resultados e foi aí então pronto que eu fui tirar o curso de coaching e isso permitiu estar hoje aqui a falar por exemplo contigo e onde é que nasceu o Aguenta Aguinada? o podcast Aguenta Aguinada é depois quando esta jornada já começou depois fui tirar o curso comecei a partilhar o meu conteúdo muito focado nos meus objetivos sem saber o que os outros pensavam porque por vezes as pessoas que vão estar lá a assistir têm medo de começar a partilhar conteúdo por causa de o que é que os outros vão achar o que é que não vão achar essas coisas todas e eu pensei independentemente do que vão achar eu vou fazer aquilo que eu quero fazer para ter melhores condições de vida e depois naquele processo todo eu lembrei-me de criar um podcast com dois ou três objetivos simples aprender aprender com os outros aprender com pessoas com mais conhecimento aprender com pessoas da minha área e não só de outras áreas fazer networking que é muito importante nós não podemos crescer sozinhos às vezes o insight como falávamos aqui em off uma ajuda porque podes ter mais conhecimento de audiovisual mas o outro tem mais conhecimento de copywriting qualquer coisa e depois foi acabar por simplificar o meu trabalho porque ao fazer um episódio de uma hora ou de duas horas eu consigo agarrar e nesse episódio conseguir fazer 15 reels e isso poupa-me tempo em vez de eu sentar-me escrever 15 textos e gravar 15 vídeos não gravo um entrevisto uma pessoa ou gravo um sozinho e daí tenho conteúdo e vai-me então entregar o meu nome a mais pessoas porque o meu objetivo nisso também é escalar o meu negócio é ok se eu ganho x aparecendo para mil vou ganhar x aparecendo para dois mil para três quatro cinco e até poder escalar isso ao máximo que é esse o objetivo do podcast o teu negócio atual tens a marca de roupa tens a parte do coaching e o podcast há assim mais alguma outra área que o negócio é alavancado basicamente tenho um ateliê uma loja ateliê que faz vestidos por medida a minha mulher faz vestidos por medida temos essa parte tenho a marca a marca de roupa onde tenho online da minha loja e tenho uma pop-up móvel transformei um contentor marítimo em loja onde vou em eventos vários agora o próximo que vamos estar vai ser dia 6 17 de abril no Youth Festival Rady na cidade universitária onde estou lá com o meu contentor marítimo transformado pronto em loja por isso quem quiser ver se isto sair antes estão altamente convidados e depois tenho a parte do coaching onde tenho onde dou workshops de coaching em empresas onde tenho os meus cursos online podem-me encontrar na minha página que é Nuno Carvalho Mata e as minhas palestras os meus eventos ao vivo pronto muito ligado nesta parte do desenvolvimento do desenvolvimento pessoal estas sim as partes principais a nível da da minha rentabilidade indo agora aqui um bocadinho ao coaching que foi um ponto que depois daqueles 3 anos após a a situação começaste a deborçar-te mais o que é que o coaching te tem ensinado até hoje isto porque a malta muitas vezes ou fala do coaching e tem muita aquela ideia ah coaching coach há muitos generalizam muito hoje em dia o coaching e muitas vezes não sabem o trabalho que está por trás e o quanto as ferramentas do coaching nos podem ajudar a alavancar várias áreas da nossa vida às vezes com as perguntas certas nós estamos tão envolvidos no nosso dia a dia na nossa rotina que muitas vezes nos esquecemos de fazer as perguntas certas e ter alguém que através das técnicas do conhecimento que essa área nos dá que consiga fazer as perguntas certas em cada situação muitas vezes desbloqueia ali ideias e faz-nos alavancar áreas da nossa vida como é que esta área foi tão importante de que forma é que isto entrou na tua vida e como é que tem sido tão transformador até aqui bem boa pergunta ainda bem que fizeste essa pergunta para quem está lá a assistir como é óbvio há uma áurea negativa atrás da palavra coaching que as pessoas não sabem dizem que é banha da cobra um conjunto de coisas mas esta conversa sobre coaching aconteceu ao longo da história ao longo de séculos com tudo que aparece de novo quando apareceu a filosofia foi igual a seguir à filosofia apareceu a psicologia foi igual e cada vez que aparece algo novo é sempre igual porque há sempre ceticismo novo e está tudo bem é normal mas para quem está nos lá a assistir se perguntarem grandes psicólogos um conjunto de coisas há grandes nomes no coaching como o Tony Robson ou seja um conjunto de coisas mas o que é que é o coaching? o coaching é levar a pessoa do estado atual ao estado desejado identificar a pessoa no estado em que está e levar ao estado desejado com um conjunto de perguntas as ferramentas só que as pessoas pensam que sem saber às vezes por causa de trabalhos errados por causa de alguns coaches se calhar eu também já errei faz parte de todo o meu crescimento sem errarmos nós não aprendemos as pessoas acham que o coaching são coisas motivacionais ora faz não o coaching são métodos basicamente era quase como por vezes tivéssemos alguém fora da nossa cabeça sem as nossas emoções porque o que nos atrapalha muito por vezes é ter emoções por isso é que nós temos sempre soluções para os problemas dos outros porque não estamos a viver eles emocionalmente as pessoas acham ah o ser humano não é tão emocional somos mais racionais mentira as três partes do cérebro com base na teoria do cérebro trino é a parte reptiliana primeira a ser desenvolvida a parte da sobrevivência o nosso lado mais de confronto por isso é que quando dizemos alguém nos diz algo que não gostamos nós reagimos quase como a nossa vida dependência se disse a segunda parte do cérebro límbico que é o emocional foi quando começámos a criar as comunidades a vivermos em caverna e só por fim o neocórtex que é a parte mais racional ou seja esta é a última fase e a mensagem por norma toca no reptiliano depois é que passa para o límbico e por fim o neocórtex reptiliano a raiva queremos bater noutra pessoa depois pensamos porque é que eu fiz isto e depois passado umas horas ou um dia isto não faz sentido nenhum eu devia ter ignorado aquele gajo e então o coaching é um conjunto de ferramentas tem sido desenvolvida que aproveita a psicologia a neurociência o desenvolvimento pessoal a filosofia que nasceu muito também do ténis do jogo interior do ténis há um grande livro que é o jogo interior do ténis convido a todos a ver um documentário do Netflix que é um breaking point onde os jogadores de ténis muitas vezes perdem por causa do seu psicológico aquele jogo interno onde está lá um indivíduo que é o Patrick que faz um trabalho fantástico especialista em coaching que é treinador de ténis ele trabalha muito a performance mental dos jogadores que ele foi um grande treinador da Serena Williams e agora treina outros jogadores e ele também tem outro comentário que é a regra do jogo onde entra o Mourinho onde ele fala e dá técnicas de coaching brutal e para quem devidar veja isso e veja o que é que é o coaching entrar em ação e o que é que o coaching fez para mim o coaching permitiu-me compreender melhor o meu cérebro compreender o que é que está por trás de gatilhos compreender o que é que está por trás de certos comportamentos compreender como é que eu posso criar o poder do hábito como é que eu desenvolvo resiliência perceber um conjunto de coisas que as pessoas não sabem que permite a mim quando está-me a acontecer alguma coisa ou quando eu estou-me a sentir mais vulnerável ou quando eu não estou a perceber algo o coaching deu-me as ferramentas e a compreensão necessária para eu poder-me ajudar a mim e depois de ajudar-me a mim ajudar os meus clientes porque eu sou uma pessoa que todos os dias ultrapassa obstáculos todos os dias ultrapassa um conjunto de situações e sem o coaching das coisas não teria sido assim porque agora tenho compreensão eu sei como é que o cérebro funciona e o cérebro é como um motor é o motor principal do nosso corpo temos dois um é o cérebro outro é o intestino são os dois que gastam mais energia o cérebro gasta cerca de 25% o nosso intestino também as pessoas não sabem posso estar aqui por exemplo uma informação por isso é quando nós comemos não conseguimos pensar muito bem se comemos mal então o nosso cérebro vai se alimentar daquilo que comemos mal e isso é uma simbiose negativa e quando nós percebemos como é que funciona o motor nós conseguimos ir ter aqueles X que acabam por pôr o motor a funcionar aqueles X psicológicos e basicamente o coaching é isso é uma ferramenta poderosa de conjuntas metodologias com material do mente entre outras elas não é uma roda da vida só que as pessoas pensam não mas até uma roda da vida ou um plano de ação massiva a ajudar a perceber coisas que se nós não metemos no papel não sabemos e quando temos compreensão e o conhecimento sem dúvida é conhecimento é poder nós temos sem dúvida um poder maior sobre a nossa vida e o coaching sem dúvida deu-me isso que sem o coaching eu não sabia Nuno e quando estás perante outras pessoas que procuram o teu apoio nesta preta do coaching quais são geralmente os principais desafios que encontras hoje em dia na sociedade os principais desafios hoje em dia na sociedade eu vou começar por os dois mais importantes não quer dizer que sejam mais importantes mas vou começar por dois que eu vejo muito hoje em dia excesso de passado e excesso de futuro o que é excesso de passado falando de uma maneira liga falando assim de uma maneira corriqueira entre aspas excesso de passado acaba por estar ligado muitas vezes a depressão pessoas têm excesso de passado acham que a vida foi melhor anteriormente ou porque perderam alguém ficaram presas ao passado porque acabaram o namoro porque acham que a vida foi melhor lá atrás porque o passado tem uma coisa o passado deixa-nos as memórias e faz-nos esquecer da dor ou seja muitas pessoas recordam momentos de fome com saudade porque não se estão a lembrar da dor da fome lembram-se da nostalgia que deixou certos momentos então ficam presas ao passado era a mesma coisa que eu agora ficasse preso àquele nulo que era anteriormente quando era atleta treinava cinco vezes por semana jogava rugby cheguei futebol e ficava preso àquele nulo do corpo faculdade momentos de festa se esse nulo tem ficado preso no passado eu hoje estava aqui completamente triste estão-me a fazer entender porque ficava preso ao nulo que eu tinha sido por outro lado há pessoas que têm excesso de futuro o que é que é excesso de futuro a ansiedade estão sempre ansiosas ai como é que aquilo vai correr ai por causa do medo evitam as coisas deixam de ir a guiar daqui para Lisboa para quem não sabe estamos no Montijo não passam a ponte estão sempre a pensar naquilo que ainda não aconteceu e então se estão no passado ou estão no futuro esquecem-se de viver o presente como o próprio nome indica é um presente que a vida tem para nos dar qual é que são as pessoas mais completas que tu vês qual é que são as pessoas com mais resultados pessoas com mais resultados são aquelas ok têm um olho no futuro porque querem e o futuro serve como uma rota serve como um farol mas depende do que tu fazes no presente porque tu não vais ter 200 mil euros na conta daqui a uns anos se não fizeres nada hoje e as pessoas ficam focadas no presente sem fazer nada todos os dias uns ficaram presos no passado outros estão presos em trastas no presente presos no futuro digo que ninguém está preso no futuro mas a sua cabeça está presa a uma ansiedade a uma espiral tornamos-se ansiosos achamos que a ansiedade é má usamos a ansiedade de forma errada porque a ansiedade é um bom mecanismo serviu até hoje para nos mantermos vivos e não vivemos o presente eu diria que isto é uma das bolas que acontece e depois porque estamos a educar cada vez mais uma sociedade não competitiva o que é mau as pessoas acham que têm direito a tudo sem fazer nada mas Deus pode fazer tudo por nós menos a nossa parte ok acontece algo mau a nós aconteceu-me a mim não é eu subo também que aconteceu-te a ti subo agora há pouco tempo mas tu tens de fazer a tua parte porque lá está Deus pode fazer tudo por nós só que a fé não adianta a fé é o acreditar com o agir não é só acreditar vou aqui rezar e vou resolver a minha vida não eu tenho que acreditar mas tenho que dar o primeiro passo Deus próprio diz na Bíblia levanta-te e anda não fico-te só à espera que aconteça é o milagre e as pessoas não tomam atitude não agem e neste conjunto de coisas isto acontece aqui uma bola de neve e temos que aplicar as ferramentas mas sem dúvida diria que estes pontos são os principais num conjunto de outras coisas mas é a falta de atitude e e não estarmos a saber viver o presente mas depois como óbvio entra aqui outro conjunto de fatores como produtividade como disciplina como um conjunto de coisas mas sem dúvida eu diria que é falta de coragem daí as pessoas terem um medo enorme do futuro mas eu tenho medo do futuro eu sinto ansiedade só porque as pessoas têm que perceber que coragem não é não me sentir medo coragem é avançar apesar do medo é tu saberes eu vou ter medo isto mete medo eu tenho mas as grandes recompensas estão para lá do medo é o saber que vou à mesma com medo e depois de ultrapassar aquele medo lá está a recompensa e é assim que nós vamos sempre conseguindo fazer algo na vida no futuro vivendo o presente e fazer diariamente aquilo que nos compete e que é na nossa parte sem dúvida e que isso são os principais fatores que eu tenho encontrado nas pessoas disseste uma coisa que a meu ver é muito importante e muito marcante e que é uma mensagem que eu gostava de sublinhar e de até desenvolver um bocadinho mais que é tinhas o Nuno do corpo o Nuno dos 26 anos do vigor físico no auge e na força da idade e tiveste que fazer o caminho de perceber que esse Nuno do corpo era passado e que agora eras muito mais do que isso conseguias afastar-te do Nuno que era se calhar na altura exclusivamente corpo coragem a audácia de se meter à frente de um touro que pouca gente tem essa coragem de o fazer mas um Nuno que não tinha necessariamente perdido mas tinha assim desbloqueado uma área nova na sua vida que é a área da mente e tudo aquilo que existe na área da mente e eu imagino que isto não tenha sido um caminho fácil como tu disseste e bem eu também já passei pelos meus desafios nomeadamente um grande desafio na minha vida em 2023 e quando tu há bocado contavas a tua história eu conseguia sentir e de alguma forma uma grande compaixão com o que tu dizes porque também passei por aquele embate de acontecer alguma coisa que tu de repente no auge da tua idade tipo mas afinal nós consideramos-nos super-heróis não é com 26 anos com 30 anos mas afinal a vida mostra-nos que a importância é da humildade e todos nós ao longo da vida uns de uma forma outros de outra alguns se calhar nunca mas eu acredito que a maioria das pessoas ou pelo menos quem está receptivo para a evolução consegue ir buscar essas lições à vida e perceber que lições a vida está a trazer e muitas vezes perceber que não somos só o corpo não somos somente há mais do que isso como é que foi este caminho para ti este caminho acaba por ser um processo diário é como tu disseste é estarmos abertos à evolução é nós queremos evoluir é tu aceitares que não existe vidas perfeitas é fazeres um exercício de gratidão e olhares para ti como uma pessoa que pode falhar como um falho e que és um projeto és um bocado de barro que estás sempre em construção como o bodybuilding estamos aqui num ginásio o que é que é dizer bodybuilding? esculpir o corpo tu podes esculpir o corpo e a mente e isso é um processo que vai durar até ao fim das nossas vidas onde nós vamos estar sempre a encontrar e a perder-nos mas quando nós perdemos-nos é momentâneo nós não somos perdidos nós perdemos-nos então voltamos a encontrar e acontecem fases menos boas que eu tenho aceito essas fases como parte da minha construção e eu há pouco tempo no documentário que eu falei no Breaking Point o Patrick diz uma coisa muito incrível quando um jogador dele está altamente destroçado um jogador dele de ténis ele diz assim calma isto é bom é nestes momentos que nós conseguimos ver aquilo que temos que melhorar porque quando está tudo bem nós não sabemos o que é que temos que melhorar está tudo bem mas nestes momentos que está o caos que está tudo partido e que achamos que está tudo estragado é aqui que nós vamos ver os detalhes que nos podem trazer para cima não para onde estávamos para mais acima ainda que é o que acontece cada vez que nós acabamos por estar completamente rasos e ao fim acaba isso tem sido um processo longo eu se não estou em R.V. vai fazer 5 anos que me formei como coach estudo diariamente pessoas dizem ai tira uma formação o tirar uma formação não vai valer que tu faças o teu trabalho porque tirar uma formação todos tiram agora estudares e conseguires criar uma empresa à volta mas como é óbvio há mais profissionais e há eu posso ter sido um deles neste momento tenho a certeza e tenho completamente a valência das minhas capacidades mas há maus médicos há maus psicólogos há maus carpinteiros há maus pintores e vai sempre haver maus profissionais como é óbvio ter que se melhorar algumas coisas no coaching claro que sim ninguém diz o contrário mas sem dúvida os resultados do coaching estão à vista mas às vezes pronto as pessoas acreditam no que quiserem mas o processo a nível de pessoa e desta construção é começa todos os dias David quando eu acabo de me despachar para teres uma noção da minha rotina demora cerca de duas horas duas a três horas até por um suficitório fazer as coisas ir para a grua para fazer as necessidades para a cama de banho tomar banho voltar à cama para vestir até estar pronto e eu faço uma coisa a partir do momento que eu estou nesta cadeira da maneira como tu estás a ver tudo aquilo que eu tive de passar ficou lá atrás eu aí entrego uma melhor de mim às pessoas é todos os dias este processo faz-me mais desiliente mais proficaz tudo porque é ai agora o meu dia começou mal vai correr tudo mal não cabe-me a nós decidir a quanto cortar o mal claro que eu tenho dias não mas e é um processo ou seja são 11 anos de um processo hoje tenho 37 anos é é um processo que tem uma construção diária sempre a aprender e quando leio uma coisa leio pá agora percebo mais isto sobre o cérebro bom agora isto faz sentido agora mais aquilo e estar sempre a aplicar comigo aprender para aplicar comigo para depois então poder aplicar com os outros é isso que eu faço e aquilo que eu falo é eu quando falo e quando ensino não é nada que que eu não acredito eu tenho que aplicar comigo eu posso dizer uma por exemplo uma das coisas que é por exemplo havia uma das coisas que para mim fazia-me uma grande confusão que era a teoria por exemplo dos 21 dias de criar um hábito de Maxwell Maltz isso é mentira um hábito não se cria em 21 dias e há muitas pessoas que ainda hoje dizem ah vamos fazer aqui o hábito de criar em 21 dias não essa teoria começou a surgir há uns anos por causa de um livro do Maxwell Maltz que ele nesse livro relata que os pacientes dele muitos tinham-se adaptado às próteses e um conjunto de coisas em 21 dias só que isso mesmo assim era a média só que esse resultado tinha dado alguns tinham-se adaptado às próteses em 6 dias outros tinham-se adaptado em mil dias e isso levou a um conjunto de erros pessoas grandes pessoas leram esse livro como o Tony Robinson entre outras que acabaram por ajudar por exemplo nessa nessa mentira porque anteriormente havia menos informação hoje há mais hoje em dia há estudos que indicam que é 66 dias mas mesmo assim isto é um bocado vago porque mais uma vez falava-se da média e uma coisa é a moda o número que aparece mais vezes e um hábito como é óbvio requer muito mais força se tens aqui um ginásio se todas as pessoas criassem um hábito em 21 dias só em 66 dias não é definitivamente os 21 dias posso dizer e nós temos números concretos no fitness que quem fica eu não sei dizer a percentagem exata mas ela existe existe estudos em relação a isto quem fica os primeiros 3 meses constante no ginásio se calhar se formos a ver na prática treinados ali 3, 4 vezes por semana vai dar ali em torno dos 60 dias já vai mais certo exatamente pronto 2 meses 2 meses e meio 3 meses quem fica esse tempo reduz drasticamente estamos a falar de em torno de 60% 70% a probabilidade de desistir ao final desses 3 meses ou seja cria-se aqui realmente esta métrica dos 3 meses no que diz respeito ao fitness os 3 meses tanto que nós temos muito a pretende da instrução das equipas de serem altamente atenciosas nós aqui particularmente temos o cuidado sempre de acompanhar a pessoa mas nos primeiros 3 meses perceber sempre estarmos altamente atentos o género olha se o treino não funcionou vamos adaptar ou seja para trabalhar aqui também com fatores motivacionais e garantir que a pessoa cria este hábito esta rotina de ir ao ginásio e sim quem aguenta os primeiros 3 meses geralmente fica muito tempo se fosse 3 semanas era bom mas aqui no fitness não é isto para dizer o que? que eu não vou estar a ensinar e a dizer nada que eu veja que não faz sentido com o estudo é muito estudo praticar não isto não faz sentido e então eu sim consigo refutar o que uma pessoa diga independentemente de quem a pessoa seja porque eu aplico aquilo comigo vejo aplico com a pessoa e não é ai li num livro isto é assim não nós temos de ter sempre uma noção de ler ver se realmente é pesquisar por trás não nos deixarmos levar pelo aquilo que queremos acreditar nós próprios devidarmos de nós isso é uma coisa que eu faço sempre será que eu estou certo? eu parto sempre do ponto de partida que eu próprio posso estar errado e isso dá-me mais uma vontade para falhar e para aprender e depois como é óbvio isto acaba-me por dar mais valências porque eu sei que sou uma pessoa que vou falhar sei que posso estar a dizer aquilo de uma coisa hoje que amanhã eu não concordo mas isso é bom é sinal que eu evoluí eu olho coisas para trás que eu acho que fiz que foram ridículas não fizeram sentido nenhum mas eu ter passado por isso ajudou-me a construir eu o achou mais completo e eu aprendi porque tive que falhar porque se eu não falhar como é que eu vou aprender? pessoas dizem ah não é essa verdade que tu aprendes não não os estudos mais recentes dizem que nós aprendemos mais a falhar porque aquilo dói-nos e como o ser humano quer evitar a dor a todo o esforço tu vais evitar muitas vezes errar e então o impacto dessa dor faz com que tu encontres valências para para aprender por isso o que é que eu posso dizer a quem tem um ginásio e um negócio é que o Mateus é que perceba que contrato de formações de coaching e que perceba de comportamento comportamento criação de hábito porque assim vão ter melhores resultados a nível do fluxo de caixa no fim porque o que é que eu vejo erros eu agora por exemplo tenho um cliente que está a nível de coaching que conseguimos aqui ao fim de cinquenta e poucos anos de vida criar o hábito mesmo de ginásio como? eu sabendo de certas coisas de deno de livros que já ali ano de cursos estudos da Universidade de Stanford um conjunto de coisas que está sempre a estudar tirar formações eu disse assim vamos aplicar tudo aqui o meu conhecimento não vamos pelo óbvio nos aplicar aqui todo o conhecimento uma das coisas que foi muito importante foi-lhe ter começado esse hábito no caso de ele quem pode estar a ver não pode não vá foi-lhe ter começado esse hábito antes do trabalho e antes do dia há um livro muito bom que eu posso recomendar que é do Brian Tracy que mece pelo mais difícil porque o nosso cérebro é como um bateria do telefone que vai-se gastando ao longo do dia a cada decisão que nós tomamos e isso vai criando um conjunto de substâncias massivas para o cérebro que ao fim do dia não temos qualquer tipo de paciência para nada então o hábito é muito mais fácil de implementar quando o cérebro está totalmente limpo porque há uma substância que é limpa durante o sono e então acordamos por isso é que nós deitamos-nos a pensar que o dia vai correr todo mal e acordamos assim afinal o problema não era tão importante assim não era tão grave e às vezes com soluções como é que eu não pensei nisto se não tentava que aparece durante o sono e ao sabermos isso então vamos aqui em Bandar o Águia estamos aqui em conjunto de ver ao fim do dia ele tem um trabalho complicado pesado psicologicamente ao fim do dia não lhe apetece ver ninguém estamos aqui a princípio do dia depois ele dizia então mas quantas vezes 3, 4 não, calma vamos implementar o hábito tu nunca treinaste vamos implementar step by step pouco a pouco então machu o PT e disser assim ou não explicas o PT com base nisto assim assim ele que pensa num projeto a longo prazo num acordo de paz ele que não veja o dinheiro imediatamente só o que vai lá ganhar na conta com 4 ou 5 vezes mas que ele veja como uma retenção longínqua que é para tu ires ganhando o hábito e toda essa descomplicação a nível mental criámos um plano tudo mais tudo mais o que é que ele fez agora o PT está a ganhar ele em vez de fazer como vai muito 1, 2 meses logo quer ir passar do 8 para 80 4 e 5 vezes e depois acabam por desistir que não conseguiram criar o hábito vão ao fim do dia um conjunto de coisas ele agora na última sessão que nós tivemos não lhe vai aumentar de 2 vezes por semana para 3 para além de estar há um conjunto de meses a treinar vai aumentar porque deu-se tempo para ele criar o hábito para o cérebro dele ver aquela tarefa como um hábito como está implementado o corpo dele criar aquele conjunto de coisas tanto a nível cerebral como corporal pronto e lá está isto tudo com base naquilo que estávamos a falar e de não queremos mudar de ontem para hoje que as coisas demoram demoram tempo e isto é um conjunto de coisas pronto não dá para falarmos aqui tudo agora mas os treinos de manhã cedo são de facto e eu sou um adepto do treino logo de manhã porque realmente é tu começares o dia logo com o principal desafio de treinar das o teu melhor do treino libertares logo ali a energia desgastaste para depois conseguir até tomar melhores decisões ao longo do dia realmente é uma coisa que eu me identifico muito recomendo muitas vezes malta que tem rotinas muito preenchidas comecem o dia com o treino e por norma funciona muito bem agora Nuno também perceber aqui nós temos a constante sede de progresso e fazemos este caminho certamente os livros têm um papel fundamental e eu ainda quero voltar a esse tema dos livros contigo mas a parte da família tem também aqui um ponto acredito muito importante como é que foi ao longo deste percurso e ao longo desta transformação do Nuno o papel da família o papel dos amigos e até hoje em dia a parte da família é super importante é tudo é um dos pilares porque nós não somos ninguém sozinhos o ser humano uma das necessidades humanas é conexão e amor e nós temos a necessidade a evolução do ser humano foi assim cavernas viver comunidade e nós temos essa necessidade do toque de sentirmos acarinhados acompanhados nós evoluímos para isso o ser humano é de conexões e nós sem ninguém e sem ajuda nós não somos ninguém sem pessoas e sem ajuda e como houve o papel foi muito importantíssimo o papel da mãe do meu filho o papel dos meus amigos das pessoas que vão-se cruzando porque a família não é só de santo é aquela que nós criamos foi sem dúvida o papel muito importante da comunidade ao início que me ajudou quando isto aconteceu porque fui apoiado fui bastante apoiado sem dúvida a minha vida tinha sido muito diferente as pessoas na altura nos todos que me apoiaram acharam que eu era merecedor de tal apoio porque eu tinha uma grande visibilidade um dos melhores da minha geração e isso permitiu-me isso permitiu-me ter um apoio que foi a alavancagem para a pessoa que está aqui hoje porque acabou-me por dar outro conforto e nós temos que ter essa noção qual é que foi a ajuda que nós recebemos que permitiu sermos a pessoa que somos hoje não nos esquecermos hoje fui pai o meu filho tem um papel muito importante que me ajuda a concentrar ajuda-me a ter foco ajuda-me é o meu propósito é o meu propósito maior tudo claro que eu fazia por mim mas com ele as coisas ganham outra consistência e a família tem um papel importantíssimo é o nosso pior grupo é quem nós vamos ficar forças quando estamos troçados e acaba por ser o nosso suporte seguro por isso é que eu digo às pessoas para não se isolarem para terem uma boa base de suporte porque lá está eu digo sempre isto o conhecimento é a única coisa que é dividida é a única coisa que quando é dividida se multiplica o conhecimento é tu divides e ele multiplica-se eu digo-te agora aqui uma coisa e ao passar a partir ele multiplica-se no entanto uma tristeza quando ela é dividida ela é atenuada e então precisamos de pessoas que verdadeiramente gostam de nós que nós precisamos dividir as certezas e que nós estamos mal eu quando estou mal eu divido com os meus amigos eu desabato e isso acaba me ajudar a levar uma maneira a vida mais tranquila eu não guardo as coisas todas para mim e acabo por dividir isso com com os meus amigos e por isso é muito importante termos bons amigos sabermos quem nos quer bem e acabar por dividir isso com as pessoas porque senão nós acabamos por explodir entre aspas massacrar-nos por dentro por isso estão lá em casa a assistir se estiverem com dor não se fechem não se isolem façam o contrário falem com alguém que vos verdadeiramente quer bem porque lá está uma tristeza quando ela é dividida é atenuada e nós acabamos por passar por isso de uma forma não tão dura não tão amarga é isso que eu faço quando estou mal acontece sequer seja sei lá por algum motivo faço isso a nível de livros falávamos há pouco quais foram aqui os livros mais impactantes para ti até hoje é assim algum que tenha marcado em particular posso dizer para mim um que é uma bíblia que é o Sapiens do Ionari foi sem dúvida um livro que fala de toda a história da humanidade e ajuda-me a compreender como é que as pessoas funcionam a mente e como é que a comunidade funciona que me ajudou a ter mais ferramentas acaba por dar consistência a todos os livros que eu leio a criação de comunidade a criação de de uma ideia coletiva o porquê de fazermos certas coisas toda a construção do homem desde o homem das cavernas à sociedade que nós conhecemos hoje perceber o que está por trás de certos comportamentos da nossa sociedade desde a nível económico a comportamental grande livro outro um livro mais também grande este do Sapiens 600 páginas outro também não diria que não é um livro para iniciantes mas o Pensar Rápido Pensar Devagar de Daniel Kelman que é um indivíduo que ganhou o prémio Nobel da Economia que explica também todo o comportamento das pessoas o sistema 1 e 2 do cérebro o Pensar Rápido Pensar Devagar Brian Tracy do Começa o Mais Difícil Habits Atómicos James Clear The Nike o livro da história da Nike também extraordinário ou seja outro que é o em português é a garra da Angela Duke Work acho que ela em inglês é o grit grit garra preservança que ela estuda os efeitos da garra nas pessoas que temos de ser preservantes ela é uma psicóloga brilhante pelo conjunto de coisas e para não me alongar posso dizer mais dois outro é penso como um freak e outro seria porque é que pessoas inteligentes cometem erros idiotas porquê? é pá há um conjunto há um conjunto de factos mas um deles às vezes se calhar foi por uma das coisas que eu já falei aqui é acreditarem demasiado às vezes nelas próprias ignorarem o óbvio posso falar de outro livro que é o o porquê de ignorarmos o óbvio é um conjunto de fatores mas lá está o livro vai buscar um conjunto de histórias porque é que pessoas inteligentes cometem erros idiotas e basicamente é toda aquela conversa que nós tivemos até aqui as pessoas muitas vezes inteligentes ignoram o óbvio mas o livro depois também explica uma coisa que a inteligência por si só não é um fator de sucesso e isso já foi avaliado n vezes em estudos da universidade de Harvard porque eles até estudaram o Daniel o Daniel Goldman do livro da inteligência emocional ou o delegado do livro falam sobre isso eles avaliaram um grupo de crianças eles foram pessoas que viram com um QI bastante elevado e outras não com um QI não tão elevado e eles acompanharam essas pessoas durante 30 anos seguintes o que é que eles foram ver eles conseguiram ver até que posso falar concretamente do estudo por exemplo do Walter Mitchell o Walter Mitchell fez um estudo muito conhecido com com os marshmallows e ele dá um marshmallow à criança e a criança tinha que ficar 15 minutos sem conseguir comer o marshmallow a criança que não comece o marshmallow eles davam um segundo marshmallow isto na década de 1960 o que é que eles conseguiram identificar este fator e depois eu já volto outra vez ao livro do que é que pessoas inteligentes se cometem em resílio idiotas eles identificaram que aquelas pessoas que resistiram mais ao prazer imediato ao fim de 30 anos acabaram por ter mais sucesso e não tinha nada a ver com a inteligência emocional essas pessoas conseguiam resistir mais a drogas a álcool nas raparigas tinham menos tendência a engravidar jovens porque resistiam ao prazer imediato pensavam numa recompensa futura então eles viram que o controle das emoções por exemplo era muito mais importante do que o próprio QI porque todos nós conhecemos pessoas com QI extraordinário mas que não têm tanto excesso umas que não têm controle emocional e isso não lhes permite ter coragem vivem demasiado no futuro excesso de ansiedade têm medo outros que não resistem ao fazer imediato então metem-se em dívidas em droga dinheiros fáceis e depois há um conjunto de detalhes que o livro fala que depois tudo junto nós vamos perceber que nada tem a ver com a inteligência porque todos nós conhecemos indivíduos mais bofos do que nós ganham mais que nós e se pôs-te dessa forma mas como? porque há um conjunto de fatores agora li um também muito interessante para não me falhar do nome o nome o último agora estou a ler novamente o do Jordan de Pítero Santo Caldozo Regras para a Vida e o livro anterior eu vou continuar a falar enquanto lembrares-te depois disso mas eu aproveito e lanço-te outra pergunta porque eu vi que tens aqui muito sobre psicologia humana sobre direcções muito também o teu estudo para o sucesso sucesso empresarial sucesso na vida quando estamos a falar de negócios quais são aqui e até porque fazes coaching em empresas já percebi quais são normalmente os padrões que tu consegues encontrar de sucesso nos negócios aqueles negócios que prosperam mais o que é que geralmente tu percebes que está ali em comum nos negócios de sucesso e por outro lado podia-te juntar também aqui isto não é fato coisas assim mais aparentes pois cada um a fundo terá particularidades mas podrias juntar aqui quais são também os principais desafios que identificas quando os negócios não estão a ter sucesso o que eu tenho identificado amanhã posso posso me dar da opinião daqui a 10 anos mas o que eu tenho identificado há um conjunto de coisas neste livro que está-me a faltar agora o nome ele fala que há um conjunto de coisas de fatores que existem também de sorte a sorte é inevitável ela vai haver só que nesse livro já explica outra vez outra coisa muito interessante as pessoas tiveram sorte tiveram que fazer algo porque a sorte é quando o acaso encontra a preparação ele dá um exemplo por exemplo dos Beatles que os Beatles acabaram por ter sorte porque foram vistos em Hamburgo a tocar e levaram eles para os Estados Unidos só que há aqui um grande fator os Beatles aceitaram algo que ninguém ia aceitar eles tocavam num bar de Hamburgo que era um bar de striptease para manter as pessoas lá dentro do bar ninguém respeitava a banda as pessoas entravam e saiam e eles tocavam durante 10 horas a receber meia dúzia de gestões a tentar manter as pessoas atentas e dentras do bar então eles tocaram durante muitos anos onde ninguém queria com um ambiente completamente hostil durante eles chegaram mais de 10 mil horas de 10 mil horas nestas circunstâncias qual é que foi o fator? quando passou lá aquele indivíduo e viu os Beatles a tocar que foi a sorte que aquele indivíduo passou lá os Beatles estavam preparados e quando eles chegaram aos Estados Unidos qual é que foi o fator? eles tinham mais horas em palco do que qualquer banda aquelas 10 mil horas que eles tocaram dava o equivalente a não quer estar a mentir acerca de sei lá mil espetáculos ao vivo qual é que são as bandas hoje que tocam mil espetáculos ao vivo? nenhuma então a sorte é quando eu ia a casa contra a preparação mas para isso os Beatles tiveram que aceitar algo que ninguém aceitava esse livro explica isso esses fatores nós não conseguimos controlar mas depois o que é que eu tenho identificado? grandes negócios têm grande capacidade de liderança o líder perceber que podes estar errado o líder perceber que hoje em dia já não basta só uma chefia mas sim uma liderança e a liderança começa com a capacidade de perceberes que tu podes estar errado e perceberes que as pessoas se motivam de diferentes formas umas motivam-se pelo prazer outras motivam-se pela dor e tu teres a capacidade de liderar e teres uma visão em comum basicamente eu acho que uma das coisas acho e do que tenho vindo a aprender e vejo e isso eu estar a direcionar os meus negócios também dessa forma é unidade e direção é quando tu na tua empresa as pessoas têm a mesma direção e estão num prolo e em conjunto e na unidade e têm a mesma visão as coisas acabam por ter melhor é como num casamento quando não há unidade as pessoas separam-se quando não estão na mesma direção acabam por separar também então unidade e direção as pessoas acabam por ter mais resultados depois a capacidade de comunicação também o líder tem que saber se comunicar tu se identificares bons negócios vais quando vais saber qual é o líder ele desenvolveu muitas das vezes grandes capacidades de oratória vejo que é muito é a capacidade de estarmos habituados também aos tempos modernos adaptação porque é que a Nokia faliu não se adaptou excesso de confiança porque é que as pessoas inteligentes cometem residiotas como no livro excesso de confiança a GoPro foi apresentada à Kodak Kodak disse não ninguém vai querer saber destas máquinas hoje em dia olha quem é a Kodak olha quem é a GoPro excesso de confiança o mesmo aconteceu com o Touch foi apresentado à Nokia eles nunca acharam que aquele teclado ia cair caiu ignoraram o óbvio as coisas estão a mudar então já encontramos aqui um conjunto de fatores então o excesso de confiança e a arrogância é um dos fatores mas será que era óbvio nessa altura quando falámos da apresentação do do Touch à Nokia será que na altura era óbvio pode não ser óbvio mas tu não podes em ter excesso de arrogância sim 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 estás a perceber porque o óbvio está receptivo a perceber olha questionar voltamos ao que eu falei ao princípio que é eu posso estar errado eu posso estar errado e nos negócios às vezes é isso há grandes empresas que por vezes compram uma coisa só para não ficar fora e às vezes correm mal tens que ter risco não existe sucesso sem risco porquê? o que é que é o sucesso o que é que é a recompensa? a recompensa está ligada ao risco qual é a recompensa que nós podemos ter sem qualquer tipo de risco? e tem a ver com isso é não tendo excesso de confiança como é óbvio não podemos estar a cometer risco se está todo a fundo não é? temos que ter atenção ao risco preparar-nos para o pior esperando o melhor é isso que é temos que ver mas ok pode não ser óbvio mas está a caminhar está não é? o TikTok não era óbvio mas para mim acabou por ser eu disse a uns amigos meus ah isso é uma coisa de putos não os putos são os primeiros a ir porque são as pessoas que estão mais abertas há novidade depois o resto o resto vai depois Instagram foi igual Instagram também antes era só malta mais nova já estava tudo igual o Twitter igual tudo que é novidade é assim mas nós temos que entrar para ver mas ao fim acaba é será que é óbvio será que não é óbvio mas o óbvio também acaba por ser objetivo mas quando tu estudas e quando tu começas a ver e começas a perceber por isso é que há indivíduos que fazem muito sucesso estão abertos a novas oportunidades e tu se quiseres evoluir tu não podes ser cético tens de estar abertos a novas oportunidades e basicamente as pessoas que acabam de não evoluir dizem não, não isso não dá isso nunca vai dar como é que nós sabemos se isso nunca vai dar não sabemos e aqueles que fizeram os melhores negócios é pá temos o caso do 50 cent houve um indivíduo diz assim no Shark Tank eu não quis investir na Uber porque vi que ia haver muita controvérsia e achei que nunca ia dar depois ele admite que esteve errado assim afinal a controvérsia foi o melhor para a Uber isso foi o marketing de graça no entanto o 50 cent e todos investiram estavam abertos entendes? claro que há aqui um conjunto de fatores mas sem dúvida quando nós começamos a ver e se juntarmos todos estes livros todas estas fizes todas estas coisas mas lá está um investidor do Shark Tank que se recusou a investir na Uber ou seja à partida uma pessoa inteligente com negócios de sucesso para estar num Shark Tank também falhou também todos nós assim como os líderes da Kodak assim como os líderes da Nokia aparentemente pessoas inteligentes de sucesso meteram empresas a faturar milhões e também algum dia em que falharam agora às vezes é um bocadinho percebemos aqui fazemos um bocadinho de engenharia inversa que é ok são pessoas de sucesso chegaram tão longe até que houve um ponto de ruptura o que é que falhou aqui será que chegou lá está e tu falaste será que chegaram a um ponto de arrogância de eu sei tudo isto não vai dar ainda era uma hipótese e deixaram de se questionar deixaram de experimentar deixaram de arriscar e começaram a ir sempre pelo caminho seguro exatamente será que foi isto depois levam daqui um bocadinho de caminho de engenharia inversa e tentar perceber e claro isso é subjetivo exatamente mas o que é que nós podemos aprender com as biografias e com os grandes é identificar padrões e se nós soubermos identificar padrões e formos aos livros e aos bosses está certos padrões lá os padrões do sucesso vão deixando rastros e os padrões do insucesso também vão deixando rastros e a capacidade de arrogância uma pessoa tem que ser humilde para evoluir chega a um ponto que tu achas que já não tens nada a aprender é aí que as coisas caem porque se tu não tens nada a aprender percebes como é que vais evoluir se a nossa sabedoria acaba já por ser por vezes limitada entende? e não é isso quem chega ao ponto e às vezes não é só a pessoa até vai dizer não, não eu estou recetivo a aprender mas depois não faz por aprender porque está recetivo a aprender não é só falar é a ação e tu falavas há bocado e muito bem começaste por falar em off e entretanto cá me dizem novamente que foi networking estar disposto a falar com pessoas a beber o conhecimento das pessoas e a partilhar conhecimento é estar disposto a chegar ao pé da equipe e perguntar o que é que vocês acham sobre este assunto ouvir coisas que custam geralmente custam muito que é olha o que é que vocês acham que eu podia fazer de diferente e vamos ouvir críticas aí vai mexer com o nosso ego e vai mexer com o nosso ego porque muitas vezes nós fazemos coisas já há tanto tempo de forma enraizada que aquilo já é quase a nossa visão sobre nós mesmos e quando alguém nos diz não pode fazer isso assim entramos ali num dilema então mas eu sempre fiz assim eu tenho que estar é quase como a gente no outro dia vi um estudo que dizia que mais difícil do que assumir um erro é quando nós já comunicamos para toda a gente falamos abertamente para a comunidade sobre o nosso ponto de vista de uma situação e há um dia em que percebemos que afinal não é o ser humano tem uma dificuldade muito grande em depois de decompor isso não não quase que vão tentar arranjar argumentos e procurar fundamentos onde às vezes eles não existem para sustentar aquilo que eles andaram a dizer a toda a gente porque depois já é um bocadinho quase de prova social então eu vou perante as pessoas e e isto é mais fácil falar do que depois num momento porque aquilo tudo isso foi num momento quando a gente começava e agora não isso não pode ser mas às vezes é quando nós temos a capacidade de respirar a fundo e perceber ok estarei errado ou não vou tentar perceber vou abertamente tentar perceber e se perceber que realmente há aqui um caminho diferente eu nunca mais me esqueço Rodrigo Abreu nutricionista pelo menos ele era não sei se inédito atualmente na altura isto já foi aos 5 ou 6 anos lembro-me de estar num workshop com ele nutricionista da seleção nacional de futebol um workshop com ele e ele dizia tive num tinha estado num grande evento internacional de nutricionistas tinha ido a um país ter essa formação e lembra-se já era o segundo ano consecutivo que ele lá ia e disse é bem é incrível como eu cheguei lá este ano e tive nutricionistas que apresentaram o ano passado a virem novamente apresentar e a primeira coisa que eles disseram foi quem esteve aqui o ano passado e se lembra daquele que eu falei assim assim assado esqueçam tudo já mudou ou seja é a nossa capacidade de perceber estas mudanças constantes e que temos que muitas vezes libertar-me-nos de ideias que estão enraizadas e ok o que é que podemos fazer diferente esta plasticidade mental eu acho que faz muita diferença nos negócios nos líderes porque isto depois também conecta as equipas as equipas sabem eu tinha aqui um humano uma pessoa ao pé de mim não é uma máquina não é ninguém ninguém quer ser liderado por uma máquina quer ser liderado por pessoas que os conseguem compreender de alguma forma e acho que é aqui este meio termo este equilíbrio que que faz a diferença mas que outros padrões tens te apercebido ao longo do tempo tanto para um lado como para o outro estavas-me a dizer isso e quando tu disseste isso eu lembro-me de uma coisa entretanto esqueci-me mas tinha a ver o que é já sei eu até vou recomendar um documentário que é o no Netflix tem a ver com a Terra Plana eu julgo que esse documentário é os terraplanistas há um indivíduo que no fim disse assim será que eu estou errado? e agora? o que é que eu vou fazer? vou falar com quem? aquilo para ele é a identidade dele identidade, exatamente então é este fator é o que eu ia dizer pessoas agarram-se como uma opinião que é como se fosse a identidade e uma opinião é apenas uma opinião que hoje pode ser uma e amanhã ser outra e a opinião não é a identidade porque quando tu tens mais conhecimento podes mudar a tua opinião e eu quando vejo que estou errado eu hoje em dia esboço um sorriso porque explica que eu evoluí eu hoje em dia de hoje para amanhã adoro estar errado se eu sei que estive errado significa que eu hoje tenho mais sabedoria do que eu tinha ontem quando eu sou confortado que nunca erra algo que se passa eu não evoluí estou com o mesmo pensamento há muito tempo por isso quando eu olho para trás e vejo que estava errado eu fico contente não estou evoluíste porque há 10 anos se eu tiver a mesma opinião sobre uma coisa ou o mundo é todo parvo que não existe o mundo é muito mais inteligente há muitos indivíduos mais inteligentes do que eu com mais sabedoria logo eu posso estar errado eu vou dar um exemplo muito simples e vou desafiar as pessoas a pensar vou falar de um tema fraturante mas para fazer as pessoas o pensar para as pessoas que poderem comentar sobre isto eu posso dizer certamente hoje em dia vê-se uma discussão política que está em cima da mesa e eu anteriormente eu já pensei ah não eu pensava que era de esquerda por exemplo pensava por causa de uma política hoje em dia com o conhecimento que eu tenho eu sei que eu não sou de esquerda nem de direita porquê? eu tenho a capacidade de olhar e ter visto que certas formas de eu pensar estavam erradas porque comecei a estudar sobre economia primeiro vivi uma coisa na pele também tendo uma tetralogia percebo o impacto também que políticas sociais têm também na vida das pessoas meu pai é preto a minha mãe é branca tem acesso a dois mundos eu tanto me dou com um indivíduo de um bairro que pode estar lá com um conjunto de situações que as pessoas nem imaginam ligadas a droga ou isto ou aquilo como posso estar na casa do filho de um ministro que a minha vida permitiu-me ter esse acesso muito por causa dos todos as pessoas vou conhecendo e então conheço realidades que as pessoas desconhecem e depois tenho estudado muito sobre a economia e o que é que estas valências a nível de sociais dão e os estudos consegui conseguir perceber e até por causa de viver no meio de dois mundos e no meio de duas famílias completamente diferentes que as coisas não são claras tanto como direita e esquerda as coisas são mais sabedoria são que há políticas funcionam de um lado outras funcionam de outro e que o ideal seria tentarmos juntar o melhor disto tudo e não andarmos a puxar as coisas para uma barricada e para a outra mas isto acontece com conhecimento e ver que a economia é muito mais do que o que achamos do que uma paixão um remanço contar um de um lado ou do outro e este conhecimento que eu tenho dá-me hoje para olhar para trás e dizer assim eu estava errado não é só esta política que funciona e eu digo isto hoje abertamente e amanhã posso estudar mais um bocado e ter-me dado de opinião no que eu estou a dizer hoje mas porquê? porque eu permiti-me a estudar a ver a não ver as coisas emocionalmente não me agarrar a nada emocionalmente porque um dos grandes fatores que faz as pessoas estarem erradas é agarrarem-se às coisas como emoção e como identidade e nós temos que avaliar as coisas fora da nossa emoção fora do nosso espectro tentar sair daquela pessoa e tentar ver o que é que funciona ou o que é que não funciona para tentarmos então perceber e vermos o que é que é o melhor para nós o melhor para o nosso país e avaliar de um ponto de vista racional sem emoção e vermos que podemos estar errados e aceitarmos a opinião do outro principalmente quando ela é diferente da nossa e qual é o problema que tu disseste David e por isso é que as pessoas não conseguem falar as pessoas não ouvem para compreender as pessoas ouvem para responder e então quando estás a falar a pessoa já quer já quer responder então ninguém ouve não compreendem lados não é empatia o perceber o que é que aquela pessoa pensa diferente de mim calma lá o que é que este indivíduo pensa diferente de mim e não acharmos que só por termos opiniões diferentes que somos mais ou menos ou melhores pessoas do que os outros porque as opiniões estão ligadas à nossa vida ao sítio onde nós nascemos ao nosso ambiente àquilo que nós lemos àquilo que nós começamos a ver sobre a vida e percebermos que podemos todos estar errados mas que sem dúvida o conhecimento é liberdade e pá eu vou recomendar termos neste depois neste episódio um link para um episódio sobre economia de uma coisa que eu vi brutal no YouTube que é para conhecimento é para as pessoas perceberem sobre economia sobre qual é que as valências estão os livros os estudos qual é que é o nome do lembras eu sei quem é o YouTube eu sei quem é o YouTuber que tem esse vídeo espetacular que fala sobre economia é o Bruno Perruch um vídeo muito didático sobre economia de nós percebermos o que é que funciona o que é que não funciona que acho que falta muita literacia financeira no nosso país questionarmos porque é que se nega à literacia financeira no nosso país isto é uma coisa muito importante percebermos como é que se as pessoas não sabem ou seja questionarmos sobre isso pensarmos e faço-te aqui uma questão já que estamos a falar disto de perceber quando erramos termos a humildade de perceber que erramos é ouvir a opinião dos outros e ajustar quando necessário estamos a falar de identidade e estamos a falar muitas vezes do ego que é a imagem que nós temos de nós mesmos e de alguma forma ver-se corrompida do género mas eu tinha esta imagem tão vincada e afinal como é que tu vês isto do ego e como é que se pode contornar que ferramentas é que o coaching e as tuas próprias experiências de vida nos trazem para contornarmos essa parte de modo que é normal o ego existir o ego tem coisas boas mas não a ponto de nos afastar do progresso eu acho que agarrando no ego ou em qualquer coisa da nossa vida todos nós temos crenças todos nós temos crenças crenças é o que? é algo que acreditamos que pode potenciar a nossa vida ou limitar chama-se as crenças do ponto de vista do desenvolvimento pessoal é uma crença são algo com base em regras valores vivências que nós começamos a acreditar que podem limitar a nossa vida ou potenciar então eu tenho que pensar assim basicamente isto que eu estou a acreditar está a trazer mais resultados para a minha vida ou menos esta é a primeira coisa que tu tens de pensar David aquilo que tu estás a acreditar está a trazer mais resultados ou menos resultados porque há pessoas que acreditam não o mundo é assim o mundo é assado reclamam metem as culpas todas no mundo mas tu estás a fazer aquilo que é necessário ok a culpa é do mundo mas o mundo não vai melhorar e tu fazes a tua parte porque as pessoas metem a responsabilidade no mundo mas não olham para elas eu vou-te dizer a mesma uma história com duas verdades com duas voltades eu escolhi um deles que é eu quando fui tirar a minha formação de coach eu disse assim pá se calhar não vou estou tetraplégico pois como é que eu vou à casa de banho como é que eu vou comer como é que eu vou beber água não tenho ajuda como é que eu vou sozinho para Lisboa como é que eu fico lá oito horas pá não vou esta história é real certo ou errado mas depois também pensei outra história assim espera lá o meu corpo está preso mas a minha mente não e ela é ilimitada e tudo o que ela conseguir imaginar eu vou tentar fazer custo o custar o máximo que pode acontecer é homojar-me todo não me vão deixar morrer à fome e fui as duas histórias eram reais o que é que eu fiz criei uma crença potenciadora o que é que é uma crença potenciadora é algo que tu acreditas que anula aquilo teu mente como como é que tu queres porque tu podes escolher o que é que tu queres acreditar aquilo que vai-te limitar ou aquilo que vai-te potenciar e isto começa como às vezes não existe o certo ou o errado existe é o que nos limita e aquilo que nos potencia estás a pensar numa coisa que te mantém sem resultados tu achas que estás completamente certo mas essa merda que tu estás a pensar mantém-te sem resultados com uma vida medíocre e depois está ali outro gajo que pensa diferente de ti com resultados com um alcarazes quem é que está certo tu ou o gajo foda-se já não quer saber se sou eu certo se está o gajo se o gajo tem mais resultados do que eu deixa lá ver o que é que ele está a dizer é isto porque depois contra factos não há argumentos e temos que criar uma crença potenciadora porquê? o que é que é o certo o que é o errado o que é para ti certo não é para mim e quem sou eu para dizer o que é que é certo para a outra pessoa agora é assim cada um tem as suas escolhas se aquilo que tu estás a acreditar está-te a manter uma vida feliz boa, continua agora aquilo que tu estás a acreditar está-te a manter uma vida sem resultados infeliz não é? e que ainda por cima tu só metes culpas no mundo e não olhas para aquilo que tens de fazer força-se começa a acreditar na outra merda é isto é criar uma crença potenciadora por isso eu cada vez penso uma coisa que me traz sofrimento não me traz resultados eu vou tentar perceber o que é que os outros gajos estão a ter resultados e são mais felizes como é que eles pensam o porquê de eles pensarem desta forma é como estávamos a falar o sucesso vai deixando marcas vai deixando rastros e quando nós lemos biografias quando nós percebemos pessoas que têm mentalidades fortes o que é que este gajo tem estes padrões de pensamento e tentar perceber tentar moldar há coisas certas para nós outras não e vou moldando os comportamentos nesse aspecto de modo a ter esse resultado estava a perceber assim é eu tentar perceber o que é que este gajo e há coisas que não funcionam para mim e é óbvio pá há pensamento olha eu dou-te um exemplo dou-te um exemplo há pouco aqui em off falámos do Miguel Milhão não é? o Miguel Milhão é um gênio mas como todos os gênios têm ideias que eu não concordo como há outros indivíduos têm ideias que eu não concordo com a minha só que eu vou tirar de lá dele o que eu acho que é bom não vou por não concordar com uma ideia dizer que não concordo com tudo e as pessoas fazem muito isso como não concordam com uma ideia tentam justificar todas as outras que estão erradas não eu posso não concordar com uma e ver a valiosidade das outras ideias é isto que é nós vermos que estamos errados e sermos humildes o suficiente para uma pessoa não é uma ideia só uma pessoa é um conjunto de ideias uma pessoa é uma construção um conjunto de coisas e uma pode estar errada e as outras estarem certas pá, olha, eu vejo isto não concordo com isto ah, mas do resto vou beber vou tem a ver com isto é teres esta humildade que tu também podes ter uma ideia como eu posso ter dito já que há uma coisa mas rapaz faz parte e às vezes depois vou ver e ai, eu adoro isso estás a ver? tem a ver com isto acaba por ser teres esta humildade isto para dizer o que? o ego o ego vou responder daqui à parte do ego o ego tu tens de espírito do ego se quiseres evoluir porque se fores o mais esperto da mesa forçando-as com as companhias erradas não podes aprender só ouvres a tua voz o ideal é que tu seres o mais burro e estás a dar com gás mas entres a um estuco o mais dinheiro porque nós temos a tendência para igualar comportamentos já a minha avó dizia diz-me com quem andas o direito de quem és eu só comecei a ganhar mais que eu comecei a dar-me com mais dinheiro e falávamos do Miguel Milão porque ele uma das características que ele tem que da minha análise e acredito que muitas outras pessoas é um dos fatores potenciadores para o sucesso dele é a rápida capacidade de adaptação e do que eu tive a oportunidade de conhecer dele também quando lá estive é realmente a facilidade que ele tem de perceber ok, não deu certo gastei aqui 500 mil muda antes gasto um milhão muda vamos para o outro lado caga-se para o eco e as pessoas agarram são uma coisa do tipo do género assim não, isto tem que dar e agora o que é que os outros vão pensar já gastei 500 mil então vou ter gastado um milhão dois milhões até que chegue ao mau turno ah pá às vezes isso tem resultado exatamente o Musk conseguiu assim exatamente e a questão exatamente e esta é uma excelente questão quando é que a gente sabe? é pá, tens de estar disposto a fazer tudo quando é que a gente sabe? não vais saber mas o Miguel já falou sobre isso não sabes? porque ele diz próprio eu acho que ele já ouviu dizer ele próprio não tem tempo para estar à espera que aquilo dê exatamente é bora, bora, bora é um instante de tempo e é uma questão de disponibilidade financeira também do género deixa-me só dizer-te uma coisa para não me esquecer para não me esquecer temos de luz porque um género não existiu não desistiu Thomas Edison se ele tem pensado não vou cagar-me nisto e vou para outro claro que hoje em dia já tinha tinha devido se calhar entrar nisso mas vai haver essas carolas que vão persistir e quer, 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 quer mas não é tanto se pá, tens tempo tudo é subjetivo eu acho que aqui a questão é quando nós vamos para essa de ok, eu quero manter-me fiel a esta ideia e vou continuar fiel a esta ideia temos que ir com uma ideia de base que é a capacidade de aprendizagem e adaptação para chegarmos lá é pensar ok, tenho ideia mas pode não ser numa linha reta posso ter ok, eu quero chegar lá mas posso ter que andar aqui a fazer alguns S em vez de às vezes mudar completamente tem que haver sempre alguma capacidade de adaptação pode não ser extremo do género ok, deixo-me em stand-by vamos fazer isso de outra forma mas temos que ir até na capacidade de aprender de ajustar o nosso trilho acho que isso tem sempre que existir essa capacidade para chegar lá claro, estavas a falar disso e eu lembrei-me aqui de outra história que há que estar no livro do Pense como um Freak há lá uma indivídua que inventou os carregadores sem fios e ela para inventar os carregadores sem fios teve que fazer essa adaptação que tu estás a dizer mas para além do mais teve que desmontar as crenças das pessoas que iam trabalhar para ela e porquê? como é que ela desmontou as crenças? teve que não contar às pessoas o que elas estavam a fazer ela não era ela não era engenheira ela tinha uma ideia e era preservante e ela com base numa carência e algo que tinha visto ela viu que aquilo podia ser possível e então quando ela chegava ao pé de um engenheiro daqueles eles diziam assim não, isso não dá não dá eu tenho certeza com base nisto naquilo que não dá a gente vai fazer essa peça vamos perder tempo vamos fazer assim depois chegava ao outro ele dizia que não dava sabes como é que ela conseguiu criar o carregador sem fios como nós vemos hoje em dia que metemos um iphone em cima de algo e carregam ela conseguiu de uma forma que foi foi fazendo foi adaptando foi vendo que estava errada foi andando em círculos mas o mais importante ela teve que construir para além das crenças dos outros como é que ela fez isso? meteu cada parte do projeto a construir algo que não sabia o que era curioso a forma como ela decompôs porquê? porque senão eles diziam que não dava e como eles eram engenheiros e só que eram engenheiros e então eram metódicos estavam presos àquilo que acreditavam à convenção básica então ela meteu as várias partes do projeto a construir algo que não sabiam e isto é a liderança a capacidade de compreender a limitação do que as pessoas acreditam ela sabia que tinha um grande componente técnica e o Musk é perito nisto o Musk não sabia nada de futuro o Musk tinha uma ideia e ia contratar os melhores à universidade e muitas das vezes certas soluções eles tinham quando iam-se juntar à noite para os pubs e bebiam uns copos e não sei o que e desmontavam lá as soluções ele gostava de compreender a mente das pessoas porque às vezes temos que despir de crenças e daquilo que acreditamos e todos os engenheiros que ela foi falar diziam que sempre que ela estava errada e ela então meteu um negócio a construir estou de controle aquilo quando aqueles componentes foram todos passando ela juntou tudo e criou-se então tem a ver a capacidade de liderança ver as crenças ver isso tudo e irmos contornando e avançando ao longo do projeto o teu podcast é muito alusivo a isso aguenta aqui nada tens uma história de também estamos a focar-nos muito na parte da mente mas tens também aquela parte do físico o que é que os toros te ensinaram para a tua vida que lições é que tiraste daí para a tua vida olha posso começar pela que foi-me logo à cabeça o avançar apesar do medo um focado sente medo mas temos que avançar apesar do medo porque medo vamos sentir sempre ao longo da vida é avançar apesar do medo é entrar nos terrenos do toro isto significa entrar dentro dos problemas não fugir deles porque quando um problema se nós não enfrentarmos logo o problema parece que torna-se maior e no toro se nós vamos a uma tentativa e não acontece não corre bem nós dizemos na gíria dos toros que não podemos deixar o toro descansar temos que ir logo aproveitar e isso é como os problemas é não deixar que o problema fique maior é enfrentar o problema naqueles mentes a outra sem dúvida é que temos que estar bem fisicamente corpo sã mente sã quanto mais fisicamente estivermos a nossa mente vai estar mais forte porque nós não conseguimos controlar logo aquilo que nós pensamos é triado do medo é comportamento gera pensamento que gera sentimento se eu te disser não penses no elefante de corda rosa não penses na dívida não penses nos ténis sujos tu vais pensar então tu não consegues controlar logo o pensamento negativo como é que tu mudas isso com o comportamento na base da pirâmide comportamento vamos expor que é o ginásio quanto mais treinares e mais congruente tu tiveres com esse objetivo mais tu vais pensar que és capaz mais tu vais estar a produzir opamina e mais tu vais ter um sentimento de realização e de felicidade então começa com o comportamento isso também me ensinou os tutores o que acabei de dar agora aqui é uma ferramenta de coaching porque já consigo aliar uma ferramenta de coaching à minha experiência pessoal e depois que a união acaba por fazer a força sem dúvida estes foram os pontos muito importantes que eu tenho que eu trago e depois é que sem esforço nada se faz voltamos ao princípio Deus pode fazer tudo por nós menos a nossa parte e a fé torna as coisas possíveis mas não torna as coisas fáceis como é que tu vês a sociedade de hoje em dia falamos aqui em vários pontos das pessoas que vão até ti na perspectiva de ter o teu apoio na frente do coaching e alguns pontos comuns a quem procura esse apoio e alguns pontos comuns a empresas que têm sucesso e aquelas que não têm tanto sucesso contudo temos uma sociedade hoje em dia que é diferente daquela que tínhamos nem precisamos dizer se calhar há 50 anos atrás há 10 anos atrás como é que tu vês qual é a tua perspetiva em relação a isto? Olha a minha perspetiva aproveito e para dizer às pessoas que foram que foram que forem ver este podcast como é óbvio podem encontrar um ponto que discordem mas tentem-se focar naquilo que concordam tentem-se focar no que podem tirar daqui para aprender e a sociedade de hoje em dia está mais preocupada em divergir e em discordar sobretudo do que ver aquilo que nos une e eu tento procurar aquilo que me une nas pessoas não aquilo que me separa é focarmos no bom é isso que é gratidão porque todos nós temos coisas boas para dar todos nós temos coisas más faz parte somos seres humanos vamos falhar somos seres humanos em construção até ao dia das nossas vidas eu acho que na internet as pessoas estão mais focadas em discordar em criticar atrás dos teclados as pessoas criticam-se muito eu acho sem dúvida temos que nos unir vermos que somos todos humanos se as pessoas estudarem sobre níveis neurológicos que é uma ferramenta de Robert Dilt percebem o porquê das pessoas pensarem diferentes o ambiente começa por nos moldar logo de forma diferente tentar perceber que cada pessoa é diferente de nós porque há um conjunto de circunstâncias que não se repete na vida de ninguém que nos faz diferentes e então tentar mais focar-nos naquilo que nos une não naquilo que nos separa é isso que eu vejo estamos a ser uma sociedade tão como é que eu ia dizer tão partida tão afastada que assim não nos tornamos fortes é quase como um balde de caranguejo peca-lhe um foz porque uns puxam-se uns aos outros para baixo e então pá vamos nos apoiar não vamos estar a divergir comentar os negativos para que o que é que isso traz não traz nada não traz nada de positivo ao mundo eu dou um exemplo de um miúdo que eu tenho visto na internet que é um miúdo super atacado por exemplo que é o Nume o que é que o miúdo faz de mal às pessoas se calhar que errou uma vez num curso nem sei não sou eu aqui não sou sobre a justiça para ver mas é um miúdo que está a construir para a vida que mara muitos miúdos da idade dele estivessem a fazer o que ele faz agora se ele está 100% errado 100% certo não sei mas eu não ia seguir ninguém para estar lá sempre a criticar eu não fazia isso aliás há um fenómeno curioso não sei se já de perceber isto sempre que há uma polémica sempre que há uma polémica geralmente há aquela célebre frase de se existe má publicidade há uma polémica como aconteceu com o Numeiro em que toda a gente falou mas no final das contas geralmente só fica a seguir quem se identifica com alguma coisa e no final das contas geralmente depois numa situação como esta e ele é um caso disso a popularidade aumenta sempre os seguidores aumentam sempre ou seja a polémica vai sempre fazer com que o trabalho dele tenha sido conhecido por mais pessoas e mais pessoas ficaram a seguir a acompanhar porque de alguma forma se identificaram mas ficam lá também aqueles que não se identificam que eles são lá sempre a comentar também acontece também acontece eu tenho uma ideia que eu acho que quem não gosta porque fica a seguir qual é o fundamento disso sabes que já me deu o trabalho de verificar isso até na conta do Pablo Marçal e na conta da Cristina por isso é que eles são lá sempre a comentar mal seguem não gostam não nos chegam só as pessoas que gostam de nós há pessoas que ficam à espera para ver quando é que nós caímos e o pior é porque é que uma pessoa fica-se a martirizar tanto a seguir alguém que não goste eu vou-vos dizer uma coisa e vais ver que eu sou sincero que é nós não conseguimos controlar a inveja eu sinto inveja quando vejo certas coisas mas a inveja não é mau o que eu faço com a inveja é que é mau porque inveja significa que ele tem algo que eu não tenho e é assim que a sociedade move a sociedade não move sem inveja eu às vezes vejo algum indivíduo tem algo que eu não tenho ah isto cabrão conseguiu eu também quero mas eu vou fazer por isso eu não vou ofender ele porque se ele tem é porque ele fez algo que eu não fiz está a fazer algo melhor que eu e a partir do momento que eu tenha a humildade de perceber que aquela pessoa fez algo que eu ainda não fiz eu deixo de olhar para aquilo que ele tem e começo a olhar para aquilo que eu não fiz porque é incontrolável ah porra dá mas é assim que a sociedade move e faz parte e nós temos que admitir-nos isto nós não podemos é utilizar esse sentimento para ofender as pessoas para desmanusprezar de ficarmos no mal dizendo que as pessoas estão a enganar estão isto estão aquilo é olharmos para nós e pensar assim pá como é óbvio eu não vou concordar com tudo com o indivíduo faz o B ou C quem soubeu para estar a adorar julgar se ele é 100% certo não uma coisa eu sei tudo o que passou e tudo o que teve que aguentar e tudo o que construiu tem que ser muito preservante e vamos bater palmas à parte boa que podemos tirar da história agora para que eu estar a utilizar a minha raiva para menusprezar outra pessoa quando essa pessoa podia ser o nosso irmão o nosso filho muitos vão ser pais e um dia se tiver um filho que esteja sempre a ser massacrado vocês vão chorar vão gostar e às vezes é vida se tivemos agora o caso um caso no Brasil de uma miúda que se matou porque foi altamente eu fiz só a história assim por alto que a do Heiderson Nunes a miúda foi altamente bombardeada e depois matou-se então vale a pena estarmos nas redes sociais pá estamos a falar de vidas vamos respeitar a vida a vida humana vale muito para estarmos só a carregar em cima das pessoas é empatia é o que falta nesta sociedade metermos no lugar do outro percebermos que nós também podemos falhar e podíamos ser outra pessoa e se nós metermos realmente no lugar de outra pessoa nós gostávamos de ser massacrados não mas por norma a crítica vem baixo não vemos quem está a construir muito está só a criticar as pessoas acabam por ter tempo claro que de vez em quando pode acontecer uma crítica ou outra mas não é a pessoa que está a construir muito que está a criticar vai às vezes ver as coisas que não concordo não vou estar lá só a falar mal das pessoas é outra coisa que eu vou dizer discordem das ideias não das pessoas eu posso discordar de uma ideia de David e ser a ideia de David não tenho que ofender o David para discordar da ideia dele eu não tenho de chamar burro não tenho de chamar isto posso discordar da tua ideia David esta ideia acho que isto aquilo aquilo então nós temos que discutir mais ideias e não pessoas cabe por ser este modo discutir as ideias discordem das minhas ideias não como pessoas como pessoas nós às vezes não temos o conhecimento para conhecer bem a pessoa assim como é que é a pessoa como é que é o ser da pessoa se ela ajuda se não ajuda então devemos começar a debater ideias Nuno e fontes de inspiração falámos aqui também de críticas e vamos falar de pessoas que sejam inspiradoras para ti estamos a falar podemos neste momento começar por Portugal e estrangeiros grandes nomes que tenham inspirado nesta jornada de desenvolvimento pessoal e não só na vida sim alguém que se destaque aqui como inspiração para ti bem a ver se eu não erro recapitulando andando para trás aqui um bocado na história podemos falar aqui de um mártir do Tarquim Mandela tudo o que passaram agora andando aqui um bocado após tempos de hoje e depois posso voltar atrás e tentar aqui sendo não deixando ninguém para trás muitos se inspiram por exemplo no Brasil temos um indivíduo que eu gosto muito do trabalho que é o Jerónimo Telman gosto muito do trabalho do Jerónimo uma pessoa que era advogado da União e depois mudou no coaching acho que faz um trabalho muito sério com base em neurociência desenvolvimento pessoal aposto muito do trabalho tenho um Joel J que também gosto mas depois o inspirar-me eu inspiro-me em muitas pessoas porque há pessoas que têm muitas valências para me inspirarem a nível se calhar assim do desporto um Jordan eu inspiro-me muito com o desporto muito com o desporto as histórias dos desportos um Ronaldo inspira-me porque é uma pessoa que vem do nada no mundo dos negócios quando vejo um podcast trazer também referências a nível negocial uma pessoa que é também muito controversa mas eu gosto da maneira de pensar já nem estou aqui para julgar como pessoa ou não não me cabe a mim fazer isso mas tem um ganda mindset à frente que é o Pablo Marçal tem um raciocínio muito rápido temos que perceber como é que se constroem impérios eu não estou aqui para concordar com tudo o que ele diz estar a ver se ele mentiu aqui ou ali não tem que perceber é a mente como é que ele tem esta mente para construir este império muito um conjunto de coisas agora assim o Mike Tyson inspira-me o Sylvester Stallone também me inspira bastante o Arnold Schwarzenegger que para mim é o Arnold Schwarzenegger acho que é o maior exemplo um dos maiores exemplos de sucesso de todas as áreas porque conseguiu ter sucesso em três áreas completamente diferentes bodybuilding política e cinema e quando começamos a perceber estas mentes por trás o que é que está por aqui inspiram-me bastante não podíamos estar aqui a falar de vários mas e se pudesse escolher aqui uma pessoa para vir num próximo episódio não vais dizer o Schwarzenegger que não é que a gente não pudesse convidar o Schwarzenegger eu acho que eu não tenho nenhuma previsão de vir agora a Portugal nos próximos tempos só por causa desse quem é que tu gostavas de ver aqui no próximo episódio boa pergunta posso dizer-te se calhar um indivíduo assim que vem-me à cabeça Abdel Kamara já entrevistei acaba por ser também uma pessoa inspiradora e com uma boa com uma boa energia com uma história também interessante lembra-me assim pronto das pessoas que eu eu não vivo cá vivo em Londres faz o mesmo trabalho que eu também ligado a vendas mas é uma pessoa bastante inspiradora também se calhar assim de repente é uma pessoa mas é uma pessoa vir a Portugal com realidade sim 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 costuma andar com realidade e trabalhar e desloca-se é uma pessoa inspiradora com uma história também que tem uns detalhes também particulares e é uma pessoa que trabalha com desenvolvimento pessoal lembra-me agora neste contacto das últimas pessoas que eu também entrevistei uma que já entrevistaste também é um indivíduo interessantíssimo que já entrevistaste que acho que foi tudo entrevistado não sei o Milton entrevistaste Milton sim 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 também é um indivíduo que é engraçado perceber como é que ele pensa Milton Simões é engraçado perceber como é que ele pensa temos que perceber como é que os indivíduos fora da caixa pensam depois acabar por juntar ele também tem um raciocínio muito rápido também é muito de não tal e com grandes muita volta do assunto fazer é por fazer e assim e descomplica muito descomplicado muito direcionado para a ação aliás eu e falavas e muito bem que eu assino completamente uma das coisas que eu acho mais ricas dos podcasts é o networking e ele foi certamente aqui um grande input a nível de networking trocá-me ali muitas ideias não só no próprio episódio como mesmo depois os contatos que se mantêm vamos falando desenvolvendo partilhas conjuntas e trouxe ali inputs muito interessantes também que eu sou muito grato por isso normalmente é sempre aqui uma uma ferramenta realmente e tu falavas disso da importância dos podcasts para a nossa vida para a evolução da nossa vida para os nossos negócios e sem dúvida que é de facto um dos fatores que mais soma é esse networking é sem dúvida estava a ver agora que há uns tempos um indivíduo que eu já estudei sobre a vida dele que era o Rockefeller e o Rockefeller era perito em networking Rockefeller fazia uma coisa que eu deixei agora aqui isto em cima da mesa Rockefeller diziam que ele tinha mais de não quer estar a mentir no número não quer estar a mentir no número mas basicamente diziam que o Rockefeller vá vou dizer um número ao Calhas peço desculpa se errar diziam que o Rockefeller tinha tipo 10 mil cartões com os nomes das pessoas e ele apontava os nomes os nomes dos filhos coisas sobre a vida coisas sobre tudo quando se encontrava com as pessoas aquilo não era sobre negócios era sobre as pessoas então como é que estás isto e aquilo e isso tornava-se mais do que uma simples transação percebes? quando ligava então como é que está o teu filho? tu és pai David? ainda não mas queria logo outra ou ficas logo desperto de outra forma ou os teus pais não sei o que como é que se chamam os teus pais? como é que se chamam os meus pais? é o Vitor e Anabel tem uma empresa que é a Florinef uma empresa essa Florinef que é uma empresa com uma presença muito significativa na região no setor das flores e está direcionada para comércio e produção de flores ou seja vendem flores para grandes superfícies supermercados outras floristas temos depois também uma florista nossa uma florista online e também já com algumas das pronunciais mas que está a ser gerida pelo meu irmão e a sede a Florinef pelos meus pais na área das flores agora imagina que a próxima vez então David como é que está o Vitor e Anabel dá logo outra outro cuidado outra preocupação sim tem a ver e epá porque depois tu desenvolves isto é interesse também na pessoa porque isto também é interesse na pessoa aí está é correto não como é que lhe falta uma palavra está a ser interesse não está não é interesse pela pessoa isto chama-se interesse pela pessoa perde tempo a querer saber sobre a vida da pessoa isto também tem uma mais-valia claro que ele também quer fazer os negócios dele mas perde interesse a ver sobre a pessoa a outra pessoa só pensa num negócio em si no dinheiro e então não não quebra este gelo não sei o que ele tem interesse genuíno em saber sobre as pessoas é uma questão de confiança que se cria porque ao fim de contas a palavra que nós gostamos mais de ouvir sabes qual é? muitos estudos e digo isso qual é? o nosso nome tratar a pessoa pelo nome é uma coisa tão simples e que pode fazer tanta diferença e mais e alavancar significativamente as relações não só pessoais mas mesmo a nível de negócios tu quando tratas alguém pelo nome tu à partida pelo nome alguém que mostra algum interesse em saber sobre os teus filhos sobre a família sobre outras situações que sejam importantes para ti tu vais criar e que tu sentes tu sentes que ele é jovem não sei o que ele é de triste eu acho que não há tentados com o rodeio tu estás a falar com ele tu consegues perceber esta pessoa tem um interesse genuíno e isto vai-te dizer muito sobre o negócio que tu poderás vir a fazer com a pessoa porque se entende mais confiança tu fazes mais negócio fazes negócio com mais facilidade e por isso que nos podes acrescentar sobre isso perguntas que costumam fazer é os miúdos a perguntar-me sobre relacionamentos que eu acho curioso também perguntam-te muito sobre relacionamentos a malta mais nova perguntam-me e porquê que achas que eles te fazem essas questões? é um tema que tu gostas de aprofundar particularmente? não toco nisso por acaso não costumo tocar não costumo tocar sei que tenho mais valências nesse aspecto porque mantenho uma relação e consegui passar da relação com a mesma pessoa que estava comigo entre aspas quando estava tudo bem eu com o corpo e tudo mais e estar comigo agora e se calhar isso dá-me outras formas de perceber um relacionamento ter essas duas valências e os miúdos veem em mim algo nesse aspecto se calhar também por causa da minha pessoa de ser não sei não sei o que é que eu passo dessa forma acho que tem a ver com a confiança que eu transmito é tem a ver este indivíduo está de cadeira de rodas e tem esta confiança tem uma mulher o que é que eu posso aprender com ele que eu sou uma pessoa com menos confiança como é que eu posso manter-me numa posição que a minha cara metade me respeite e o que é que respondes normalmente a essa malta? pá, tem a ver com uma coisa que as pessoas vão-nos tratar como nós nos tratamos a nós próprios tu tratas-te bem impões limites porque dizer não aos outros é dizer-me sim a nós próprios trataste-me assim oi? atenção não me tratas assim eu não te admito eu não admito migalhas e se tu não admitires migalhas e meteres barreiras quem é que são as pessoas mais bem tratadas? são aquelas que impõem limites é, olha aí esse gajo não, não se meto o meu quanto mais em limites tu pôres e tu perceberes como é que gostas de ser tratado os outros vão-te tratar igual nós atraímos pessoas similares a nós se eu for uma pessoa com autoestima vou atrair uma pessoa com autoestima se eu for uma pessoa que me trate bem vou atrair uma pessoa que me vai tratar bem porque aquela pessoa sabe que não pode tratar mal porque eu não admito esse tipo de confianças então nós vamos porque ao fim e ao cabo nós atraímos um bocado aquilo que somos se nós não nos tratarmos bem e queremos migalhas e estarmos sempre a satisfazer o outro estava a ler um livro do Jordan B. Peterson muito interessante neste último capítulo que eu estou não sei se é bem o último capítulo mas estou agora outra vez no fim do livro e ele fala sobre isso os limites porque ao fim e ao cabo as relações crescem quando há limites de ambas as partes tem que haver um respeito mútuo e sem dúvida esse respeito e essa aceitação por quem nós somos permite que nós encontremos uma pessoa que nos respeite também porque se eu não me respeitar a mim próprio se eu sou uma pessoa que não sou congruente com aquilo que eu digo se eu estou sempre a prometer coisas e não fazer se eu sou uma pessoa com baixa autoestima porque é que porque não estou a fazer as coisas que me vai trazer autoestima tem a ver com isso por acaso já me disseram que eu devia abordar mais esse tema eu já ajudei pessoas a nível pessoal no meu no meu no meu Instagram eu não partilho tanto relacionamentos mas já ajudei clientes já ajudei pessoas a nível pessoal ajudei um cliente agora a nível relacionamento porque a minha própria experiência permite-me a fazer isso porque amar é libertar eu amava a minha mulher quando ela chegou ao pé de mim éramos namorados e a primeira coisa que eu lhe disse foi Carina eu acabei de defender também a tua vida quero acabar estás à vontade para ir porque amar é libertar se tu amas não queres arrastar a pessoa por vezes contigo para algo que tu sabes quem serve ela disse não, não eu quero ficar contigo então aí começámos a construir um futuro mas isso eu disse aquilo também com medo mas amar é sermos vulneráveis nós não podemos amar tanto inteiros se eu não me entregar inteiro porque amar é eu estar disposto a sofrer então tem a ver com um conjunto de coisas que a vida vão-nos ensinando e o estudo que eu cabo por passar alguns inputs e o curioso é que eles acabam por vir recorrente os miúdos acabam por vir recorrente vou respondendo às vezes também umas pessoas mais velhas procuram-me nesse aspecto tenho uns clientes eu neste momento estou mais a trabalhar também com empresas e com com esportistas neste momento também tenho clientes a nível eventual e tenho os meus cursos que é o método de guinada 2.0 e agora estou também a pensar criar um para ajudar as pessoas a ter uma comunicação de impacto e organizar palestras de impacto como ter uma comunicação de impacto e gerar dinheiro através dessa comunicação de impacto e já que estamos a falar disso o que é que temos para agora aqui nos próximos tempos do Nuno dos próximos tempos do Nuno é o evento ao vivo um evento ao vivo que é um guinada épica onde as pessoas podem dar uma guinada na sua vida é sempre tudo com guinada nestes dois sim vamos ter que depois também criar aqui uns nomes com guinada que eu próprio pensei assim isto não pode ser tudo assim com guinada mas o método de guinada que eu tenho que é o meu curso de desenvolvimento pessoal que depois estiver aberto eu hei de informar as pessoas na altura que virem este podcast tem a ver porque o que é que eu fiz eu tirei vários cursos mas depois vi que faltava alguma coisa ok fiz este este é muito bom faço este este também é muito bom mas o que é que eu fiz juntei a minha sabedoria e as minhas próprias ferramentas porque ao fim e ao cabo eu sou uma construção de tudo isto que eu passei eu tenho outras coisas que mais ninguém viveu e quando nós percebemos qual é que é as nossas mais valias e quando nós podemos perceber o que é que a nossa história vai trazer de diferente no nosso produto nós temos um produto diferenciado foi isso que eu criei no método de guinada por isso eu tenho a certeza que no método de guinada vão encontrar coisas não encontrem mais lado nenhum porque eu trago valências que outras pessoas não têm isso é o que o método de guinada pronto traz e a nível do evento que não é tantas horas acaba por ser um dia tento meter as melhores ferramentas pronto nesse nesse evento pronto a nível de desportistas estive a tirar uma formação a nível de coaching desportivo temos estado a aplicar muito e agora este ano o ano está está a começar de uma maneira é engraçada tem a ver porque estamos a semear e quando vamos semeando os resultados não vêm logo e dá-me um pedido depois então estão a chegar num patamar estou a chegar não cheguei num patamar que sempre pronto sempre aviciei chegar a nível de de desporto foi uma entrada boa e acho que ainda agora é só o começo e pronto tem a ver com isso que as pessoas podem esperar e depois esta parte também das palestras porque eu tive que desenvolver mais de comunicação porque eu não mexo o corpo e a comunicação tem muito também a ver com os movimentos do corpo a fisiologia como é que tu te mexes e eu para ter de me tornar um comunicador acima da média sem me mexer isso requer outros desafios e acabo por trazer também essas valências para esse produto que vou a desenvolver e pronto para já acaba por ser isto e mais um conjunto de coisas mas sem dúvida é o próximo lançamento do outro curso é o evento ao vivo e mais uns detalhes isso é muito interessante isso tudo isso porque nós temos que a maior parte da comunicação acho que cerca de 85 86% acho que é mesmo comunicação não verbal é o corpo e tu consegues ter uma comunicação muito clara passar muito bem as tuas mensagens com confiança com segurança mesmo tendo esta situação que possa chamar de limitação que tu contornaste e potencializaste outras áreas aliás eu estou a dizer isto e fez-me lembrar agora uma coisa que o Miguel Milhão disse em um dos episódios dele que foi ele não vê de um dos olhos e perguntaram se alguém foi limitador para ele e ele disse algo deste género o facto de eu ser deficiente numa área da minha vida tornou-me proeficiente noutras áreas da minha vida sim tu começas a desenvolver exatamente tornas-te proeficiente e acho que é realmente muito interessante esta tua abordagem em relação à comunicação porque se tu não falasses disso é uma coisa que nós nem pensamos porque tu consegues comunicar com tanta fluidez e com tanta atividade que quase não se nota que o corpo possa comprometer isso e às vezes temos pessoas que aparentemente têm tudo que podem sumar estas estratégias esse curso vais começar com ele quando? olha o que é que eu quero fazer eu cheguei a esta conclusão quando eu estava a preparar mais umas palestras tenho umas palestras interessantíssimas este ano para dar o ano passado dei uma muito interessante para o SAMSIS para 4 mil pessoas e depois estava a desenvolver assim o que é que eu posso trazer diferente e estava a estudar sobre isso para mim e depois pensei realmente eu posso trazer aqui algo para a mesa diferente porque eu não me mexo e como é que tu podes trazer aqui algo diferente na comunicação e estava a estudar e quando estava a estudar vi ok palestra de impacto como se causa comunicação de impacto estava a estudar com uma palestra que eu vou dar aqui ainda não posso revelar também me garante este ano um evento de grande e ok e depois cheguei não sim senhor vou fazer isto vou fazer isto assim que eu lançar agora outra turma do Guinada Épica eu solto este este workshop e este acho que isto vou fazer não vou fazer de internet vou dar este workshop acho que vou dar este workshop ao vivo vou-me desenvolver mais ainda nesta área estudar mais é algo que eu já faço há algum tempo porque eu pensei assim como é que eu vou-me desenvolver vou-te mandar um primeiro vídeo meu de quando é como sendo desenvolvimento pessoal que é uma diferença total da pessoa que eu vejo aqui hoje porque eu fui-me desenvolvendo inicialmente eu não falava bem porque tive tráqueo estimizado não tinha a respiração bem perdi ao fogo e eu tive que desenvolver uma caixa toráxica tive que fazer exercícios de respiração para falar sem problemas tu vais reparar se calhar a partir de hoje que os tetraplégicos não conseguem falar com esta eloquência a nível de caixa e de voz por causa disso porque não desenvolveram e eu para desenvolver a minha capacidade de oratória tive que ver qual é que eram as minhas limitações listadas todas e trabalhar nas limitações como se pontos fortes tratassem um a um e depois desenvolver o quê? tom de voz porque no final de contas quando esta conversa acabar e as pessoas verem esta conversa as pessoas não se vão lembrar de 95% das coisas que eu disse por isso comunicação não são palavras comunicação é principalmente energia e tom de voz e então as pessoas no meu tom de voz vão ver assertividade e energia vão ver positividade intuação e estes pequenos detalhes é o que a pessoa leva boa conversa e energia tu não te lembras de tudo o que o outro indivíduo falou naquela palestra agora aquilo que sentiste com aquela intuação com aquela certeza com aquele tom de voz é isso que vais ficar é isso que vais levar e isto aliado a um conjunto de coisas depois a pessoa pode pôr numa palestra ou outra e isso acaba por ser envolvido por isso é que não podemos ser monocórdicos na comunicação e temos de desenvolver e eu posso revelar aqui outra coisa uma das coisas que eu tenho cada vez treinado mais a tentar porque eu tinha dificuldade e percebi pá eu achava por exemplo vamos expor assim agora estou-te a falar disto de outra forma mas já há bocado contei-te a minha história com outro tom de voz certo? porque estamos a falar de algo mais drástico então eu tenho de trazer também para este nível porque eu uma vez notei que na minha comunicação eu estava a contar a minha história quase com o mesmo entusiasmo que estava a dizer isto porquê? porque já tinha vivido aquela dor como eu não vivo no passado e não sinto dor eu não conseguia trazer-te às vezes essa emoção eu percebi não tu para contar-te essa história tens de ir ao passado e viver aqui um bocado de dor para tu conseguiste transmitir a história com dor para a pessoa portanto tu não vais conseguir tocar no coração da pessoa porque eu estava a me esquecer de viver a minha história na minha história estava a contar tão distante então não estava a passar aquele clique que eu cria então eu percebi não, Nuno tu ultrapassaste tanto o teu problema que não estás a contar da melhor forma então como é que tu vais contar da melhor forma? vai ao passado para contar-te a história não para viveres a dor mas para contar-te a história e a comunicação tem isto tem este conjunto de coisas Nuno excelente conversa aqui num local completamente fora de normal para os nossos podcasts mas uma conversa que gostei muito de de tê-la contigo que mensagem gostavas de deixar a quem nos acompanhou até aqui que mensagem o que é que já falamos o que é que as tuas podem esperar de ti sim uma mensagem final a mensagem final é que para serem felizes para viverem viverem mesmo com medo para não deixarem com medo vos aprisiono nas vossas mentes para não deixarem com medo seja o que vos impeça de viver e de viver principalmente a vida que querem o medo vai estar lá sempre a incerteza também que avancem apesar do medo apesar da incerteza pé ante pé step by step e vão ver que ao longo da caminhada vão se sentir mais confiantes vão se sentir mais capazes mais merecedores e que à medida que forem conquistando as coisas a autoestima vai aumentando vão se sentir mais felizes e por fim se não desistirem vão conseguir a vida que querem mas lembrem-se é muito importante de não desistirem daquilo que vos faz bem aquilo que faz mal vale a pena desistir porque quando desistimos de algo que faz mal não estamos a desistir estamos a largar algo que nos impede de avançar por isso sejam felizes esta tua frase fez-me pensar aqui numa coisa que é também no poder da nossa mente tu imaginavas quando isto aconteceu algum dia conseguires estar hoje com ser este apesar da situação isto num confiante bom comunicador fazes a tua vida a inspirar os outros a passares a passares aos outros possibilidades e esperança e mostrar oportunidades e ajudá-los no seu caminho ao invés de ser o contrário de alguma forma serem as pessoas a fazerem isto contigo algum dia imaginaste que isto era possível fazer? desta forma não eu vou daqui até ao porto o meu carro não elimina todo o caminho os faróis eliminam os primeiros 20 metros depois quando ando mais 20 elimino mais 20 quando ando mais 20 elimino mais 20 e depois chego ao porto e só via de 20 e 20 metros e que a nossa vida é igual damos o primeiro passo e à medida que vamos avançando vamos descobrindo outras coisas que nem sequer sabíamos que estavam lá não sabíamos só que a caminhada começa com o querer começa com irmos apesar do medo e step by step nós nunca conseguimos ver o caminho todo só que vamos avançando errando voltando atrás dando um passo à frente outro ao lado e vamos avançando não sabia eu sabia que iria ser feliz e fui avançando e hoje estamos aqui eu nunca pensei em conhecer nunca pensei não sabia não sei quem é que ia conhecer o A ou o B não sei pois as pessoas vão quando damos o primeiro passo o universo vai encaminhando por umas pessoas na nossa vida tirando outras e vamos avançar temos que caminhar e sair da nossa zona de conforto sair do nosso sofá e estando dispostos a errar deixar o ego de lado ver que podemos estar errados queremos ser felizes no final de contas é se nós quisermos realmente ser felizes não tivermos preocupado com o que é que os outros estão a fazer olharmos para os outros como inspiração e não para estar a julgar e começarmos a nossa caminhada e formos aprendendo com todos com todos a gente tem-nos para ensinar o pedreiro o varredor tudo a gente sabe algo que nós não sabemos e quando nós temos essa humildade a nossa caminhada vai ser completamente diferente foi isso que eu fiz foi ter humildade para pedir ajuda ter humildade para pedir por vezes comida à boca uma água coisa do género ter essa humildade porque se era impossível eu ter chegado aqui sem essa humildade de perceber que era um homem falho e que precisava de ajuda para chegar onde cheguei Nuno muito obrigado por estas partilhas de valor e que continuas de 20 e 20 metros a eliminar muito o teu futuro porque merece e a inspirar muita gente e que hum então falta agora o nome o aguento-tá-guinada tantas guinadas que agora estava para ir do podcast e que o aguento-tá-guinada seja realmente aqui uma uma explosão de sucesso neste ano que se segue que eu sei que tem coisas em grande para chegar conversas da elite com Nuno Carvalho e podem seguir nas redes sociais por Nuno Carvalho Mata tudo junto no Instagram certo? Nuno Carvalho Mata está em todas as redes sociais em todas as redes sociais acompanhar a jornada e o percurso de alguém tão inspirador quanto a nós pegar naquele link que vocês encontram aqui embaixo do episódio e partilhar com alguém que vocês acreditam que pode sair mais inspirado com esta conversa acredito vivamente que há sempre alguém que pode ganhar com esta partilha contam connosco contamos convosco aguento-te a guinada e até à próxima padrada ai é assim que te terminas os teus? ai me está forte é 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